Alô, 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 me falem como é que o som tá chegando, você tá estourando, você não tá? Você tá inteligível, você tá todo quebrado? Bom dia pra vocês, boa tarde pra quem tá aqui do lado do Atlântico, boa noite pra quem tá do outro lado do mundo. E bons raios cósmicos pra quem tiver na Lua ou no espaço. E bom dia, Daniel. A imagem parece que tá ok, hoje eu lembrei de fechar a portinha antes. Ah não, vai ficar fazendo barulho na minha orelha, né, YouTube. YouTube não, e-mails. Pronto, nada de fazer por mim. E aí, como é que tá o som? O som tá ok? Oi, Fábio, bom dia, Ana. A gente sempre começa um pouquinho antes, né, aquele famoso somzinho de fundo. Pode ser qualquer coisa a trilha. Ah, legal, o som tá chegando bem, então. Certo. Vai ser puxado hoje, né, espero não conseguir... Desculpa, espero conseguir ficar de olho nos textos sem ficar perdido como foi da outra vez, né. Vou focar um pouco melhor. Fala, Claudinei, legal ser por aqui. Já imagino o nível das perguntas. E até fica uma dica, assim, quem é leigo e tá assistindo, por favor, não se sinta intimidado. A ideia é fazer um conteúdo que seja simples de entender, principalmente pra quem é leigo. Infelizmente, alguns termos técnicos não tem como evitar, mas a ideia é sempre conseguir apresentar a coisa de uma forma mais simples, mais leve, mais fácil de entender. Aqui é uns dois minutinhos, vou começar. E aqui a Saturnice me faz entrar sempre uns cinco minutinhos antes, né. É semileigo, muito bom. É, com certeza, muita estrela. Eu vou colocar o link aqui, de vez em quando eu vou repostar esse link. É, postei o link certo, é isso. Eu vou trabalhar com base nisso, que eu sempre deixo essa página aberta quando eu vou fazer leitura de mapa de cliente, né. Pra poder ver alguma estrela, alguma coisa assim, que afinal, né, a gente não tem obrigação de saber dessas coisas todas de cor. Eu devo saber de memória, sei lá, umas dez estrelas ou coisas assim. Marcelo, eu vou começar com a tua pergunta daqui a um minuto, né, porque oficialmente começa às quatro horas daqui, onze horas daí. Sempre me enrosco com o horário. Deixar o celular aqui no jeito, caso a internet dê alguma estranheza. Vou começar com essa pergunta do Marcelo, que é bem boa. É, boa tarde aqui e bom dia pra você aí. Aproveitar e fazer uma divulgação básica, né, não é o assunto do canal, mas eu não vou perder a oportunidade. Esse som que tá rolando de fundo é isso aqui. Depois, quem ficar mais interessado, me manda mensagem nos comentários aqui desse vídeo e eu explico melhor. Não, Marcelo, você fez uma pergunta, ok, meio na correria, mas beleza, deu pra entender, sim. Ok, vamos tirar a musiquinha de fora. Vamos começar oficialmente, agora já, dezesseis horas, zero minutos e trinta e seis segundos aqui em Harstown, interior da Noruega. É, muito bem. Vamos começar com a tua pergunta, Marcelo. Estrelas fixas só atuam sob conjunções de até um grau de orb. É, orb. E, portanto, sempre também demandam retificação do mapa natal pra analisar melhor, com certeza. Se você tem, por exemplo, uma estrela supostamente conjunta, menos de um grau, mas ela tá, sei lá, 40 minutos de grau do ascendente. Esse ascendente, digamos que ele esteja 40 minutos de grau antes do ascendente. Se o ascendente avançar mais 20 minutos de grau, ou seja, 1 minuto e 15 segundos de diferença, essa pessoa nasceu 1 minuto e 15 segundos mais tarde, grosseiramente falando, apenas considerando que essa pessoa também tá perto do Equador, né? 1 minuto e 15 segundos de diferença já é suficiente pra essa estrela não fazer mais influência no ascendente. Então, é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Esse é um dos motivos também, óbvio, não é a baliza principal, mas é uma bandeirinha vermelha na possibilidade de se utilizar como ferramenta acessória na hora da retificação. É muito raro eu utilizar esse tipo de coisa, mas, óbvio, em 17 anos a gente sempre vê de tudo, então já teve alguns casos que sim, o alerta vermelho ali, ou pelo menos um alerta laranja, aparece na hora da retificação e fala, opa, deixa eu colar nessa estrela aqui que ela ajuda a contar a história, sim. Oi, Nuno. Oi, Marina. Oi, Tereza. Oi, Carolina. Pergunta do Fábio. Boa pergunta, Fábio. Grande dúvida se a estrela conjunta meu Júpiter Antares, na casa 1, fica lá depois da retificação. Sim, fica. A retificação é só para o ajuste do ascendente e das cúspides de casa. Você pode, óbvio, mudar muita coisa, principalmente para a previsão, mas o planeta demora demais para andar, ainda mais o Júpiter. Ele teria que estar nos últimos segundos de grau ali da conjunção com a estrela e avançar um pouquinho mais, mas é muita lei de Murphy. eu não consideraria essa hipótese, isso é, sei lá, uma chance em sei lá quantas mil desse tipo de coisa acontecer. Nunca parei para pensar numa situação dessa, mas na prática, você mudar, teria que mudar alguns dias para que o Júpiter conseguisse avançar o suficiente para o ponto de se afastar de uma estrela ou se aproximar de uma outra. Fala, André, é legal ser por aqui. Não sei se eu entendi a tua pergunta, Daniel. As estrelas fixas são determinadas pelo grau do ascendente ou do signo solar? As estrelas, elas têm a posição própria delas. Eu vou colocar de novo o site aqui, volta e meia, eu vou colocar esse site. Opa, o botão, não, não é um link do Spotify, é um link do site das estrelas. Olha a pessoa fazendo bobagem aqui ao vivo. O Saturnão aqui chama a atenção e a gente consegue puxar o freio de mão em tempo. Ok, coloquei o link aqui do site. Óbvio que eu não vou decorar o significado de todas as estrelas. É muito mais importante a gente ter um critério para utilizar as referências e ter uma boa base de busca de informação dessas referências. Aí a gente faz a filtragem, a convergência de acordo com a situação de cada mapa. Eu, como eu estava falando no começo, devo saber umas, sei lá, 10 estrelas. Dificilmente mais do que isso de memória. Posso até estar errado, mas é muita coisa e é preferível você ter uma base confiável para consultar do que colocar um monte de informação na memória e eventualmente corromper um ou outro detalhe que seria importante numa leitura. Só para terminar a resposta que eu estava dando para o Daniel, que eu coloquei o link aqui. Então, Daniel, a questão que fica é assim. Você tem as estrelas em pontos, são chamadas fixas, elas não são fixas, por questão do processo de precessão dos equinócios. E Parco documentou isso, acho que 125, 128 a.C. Ele documentou que as estrelas avançavam mais ou menos 70, 70, acho que, bom, hoje a gente sabe que são 72 graus, desculpa, um grau a cada 72 anos. Ele documentou alguma coisa próxima disso, não tenho certeza se ele já chegou com essa medida exata, mas ele foi a pessoa que percebeu esse processo que depois foi determinado como precessão dos equinócios. Nem sei se foi ele que percebeu, ele só documentou, tem isso também, né? A gente tem que ter um certo benefício de dúvida com referência a esses documentos mais antigos, né? Créditos e tudo mais. Então, a gente sabe de posições das estrelas pelos graus, pouco importa o teu mapa. Só vai saber se as coisas que estão no seu mapa, planetas, sol, lua, ascendente, meio do céu, cuspe de cada uma das casas, se vai estar a menos de um grau de cada uma dessas estrelas ou não, e se tiver, a gente vai colocar a interpretação dela dentro daquele ponto do mapa. Vamos ver. Ok, color blue. As estrelas Markab e Shet dão muita tristeza para a pessoa, mesmo ela tendo sucesso material. Isso procede? Markab eu não vou lembrar de cabeça, deixa eu já abrir o meu material aqui de consulta. Como falei, eu não tenho vergonha de assumir que eu consulto coisa, pelo contrário, recomendo. Não, no Shet eu já sei de cor, a gente tem que saber, porque a segunda é pior depois de algo. Markab eu não estou a marcar, mas está a marcar, mas está a marcar, mas está a marcar, mas está a marcar perto de Shet. Vamos dar uma olhadinha. Você vê que coisa interessante, né? De acordo com o Ptolomeu, olha só como é que a gente tem que ter muito critério na hora de fazer o julgamento. Aqui fala que, de acordo com o Ptolomeu, ela vai trazer honra, riqueza, fortuna, perigos de febres, cortes, sangramentos, feridas com faca, espada. Pode ser considerado como cirurgias hoje em dia. Interessante essa nota aqui em Gol Shet. Também ferimentos por fogo e morte violenta. Segundo o Vivian Robson, na página 174. A tradição diz que, em conjunção com Marte e Uranus Saturno, aqui eu tendo a fugir e estou fazendo questão de fazer essa leitura comentada. Já explico o porquê. Essa tradição, maléficos, vamos dizer assim, pode trazer perigos de fogo, armas, explosões. Com certeza, Marte, eu daria essa atenção Urano, só se ela tivesse conjunto Marte e um Urano passando ali em cima. Aí, ok. Já explico também na sequência. Conectado com corpos estelares propícios, é dito que uma influência espiritual, uma natureza mental de dar uma boa cabeça para as pessoas em termos de boa capacidade intelectual, uma mente alerta, poderes mentais, uma boa capacidade mental, mental powers, poderes mentais. não há, em geral, e por último, e também, mas não por último, habilidade, uma habilidade de avançar em atividade de propaganda. Ah, tá. Uma habilidade persuasiva. Assim como, e se também os aspectos relevantes estiverem, se fizerem presentes. Segundo Elizabeth Ebertin, em 1928, na página 81. Bom, agora eu vou entrar numa coisa interessante. Aqui ele costuma dizer mais para baixo, ele tem um, nesse site, eu já coloquei o link aqui, vou, volta a meia repetir, a inserção já coloca, que eu estou com o site aberto aqui agora. Ele tem uma lista, assim como no próprio livro do Vivian Robson, e eu acredito que eles tenham pego, essa lista do livro, tem uma referência dizendo se a estrela está eventualmente culminando, acendendo, descendendo, enfim, em cima de alguns ângulos, depois eu vou falando a conjunção com o Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Meu mestre, John Frawley, recomenda evitar isso, e faz um sentido, porque é muito mais importante a gente se fixar à natureza da estrela, senão a gente tende a querer compartimentar demais uma interpretação, e o que acontece, faz um excesso de compartimento, coloca tudo em caixinha e perde a visão do todo. Se você tem uma ideia clara da visão da interpretação da estrela, você não perde mais essa visão do todo. Deixa eu ver a quantidade de... Ah, caramba. Claro que já apareceu um monte de coisa aqui. Ah, não, não apareceu, só rolou a barrinha, mas, eita, onde é que estava? Eu estava num... Ah, tá, achei a pergunta do Color Blue, ou da Color Blue, não sei. Então, o que acontece? A gente tem essas referências colocadas de uma maneira tal que elas têm que ajudar a gente a ter um senso comum para poder aplicar, convergindo de acordo com as tendências do mapa, ou seja, o quanto que isso vai atrapalhar, o quanto que isso vai ajudar, o quanto que isso vai ser neutro, no caso, mas muito mais importante do que focar naquele ponto específico do... do... do que diz na interpretação lá do site. Vou colocar o link aqui de novo para vocês. quem perdeu, quem está entrando agora. E... E aí a pessoa fala, ah, mas eu vi que isso conjunto com Vênus dá tal coisa. Ok, mas você está considerando que ela está conjunto com uma Vênus que pode ser... está numa condição benéfica ou maléfica, se a Vênus estiver debilitada, ela vai funcionar como uma maléfica. Se ela estiver numa... numa casa a qual ela não tem tanta representatividade para o resto do mapa, tudo isso é muito mais importante. Então é interessante a gente entender sempre que é como se a estrela fosse um encosto. Ela vai falar para o planeta, para o luminar, falar, vem cá que eu vou te usar. Isso é muito mais importante do que entender a soma de uma... Ah, mas e se for Algo ou conjunta Vênus? Porque a Vênus está domiciliada. E se for conjunta Marte? Algo ou continua sempre sendo Algo. Claro que vai ter diferença dependendo com quem ela está conjunta, óbvio, mas isso vem depois. Deixa eu ver as outras perguntas que tem aqui. Melissa Sigolo. As telas fixas também devem ser levadas em conta em direções... Deve ser profecções. Profecções, sim. Direções... Eu tenho meus receios. Uma direção... Simplesmente em cima de uma estrela. Nunca vi isso chamar tanta atenção. Agora, se uma direção pega um planeta que está junto àquela estrela, com certeza, aí faz mais diferença. Até porque o que a gente tem que ver em cima de previsões... Aliás, esse muito provavelmente... Eu vou decidir ainda ao longo da semana, mas muito provavelmente é o tema da próxima live. Como trabalhar com as previsões e como entender, lidar com as previsões, o que esperar e o que não esperar de previsões. Ok, já feita a propagandinha. Vamos voltar ao assunto. Então, se você tem um mapa natal que a estrela já aparece em evidência, seja por cuspe de casa, seja por estar em cima de algum planeta ou luminar, o que acontece é que as direções vão encostar ali em cima dessa estrela. Uma questão de profecções, talvez, pegando, de repente, o ascendente, mas... Tenho minhas dúvidas. Confesso que eu nunca trabalhei prestando atenção nisso, então não saberia dizer agora, mas posso fuçar para responder depois. Agora, levantou uma luzinha aqui. Ah, me disse, não aproveito, progressões. Tá. Então, vamos pensar. A pessoa nasceu com ascendente a 16 de touro, então, quando ela fizer 10 anos, esse ascendente, por progressão direta, vai estar conjunto ao gol. É meio complicado, né? Sentenciar muitas pessoas a passarem pelo risco de algol tendo uma... É superestimar a ação de algol na vida de uma pessoa. Não é todo mundo que vai quebrar o pescoço, assim, né? Ou perder a cabeça, ou, enfim, ou ser mutilado. Tem que ter uma razoável cautela. Eu não usaria. A não ser que a algol já esteja conjunta ao ascendente, ou conjunta ao regente do ascendente, e o ascendente em progressão vai fazer conjunção com isso, ou vai fazer... Aí, sim, os aspectos para direções primárias e secundárias contam. Spoilerzinho do que a gente vai ver na próxima live. E, se quiserem, anotem. Recomendo. Sempre é bom, né? Mas só num caso assim. Vitor Verdile. Bom dia. Melissa... Aqui já vi. Marina Antunes. Quais os efeitos da Estela Picocca? Acho que é assim o nome. Olha... Se isso não estiver presente aqui nessa lista, eu vou ficar te devendo. que eu acho que eu nunca... Olha, ela existe. Está 22, 23 de Capricórnio. Você vê que pela própria referência aqui do site tem só duas microlinhas comentando. Fala... Influências Pavo... Pá... Do pavão, né? É dita que dá vaidade e o amor por se exibir. Assim como tende a trazer vida longa e eventualmente fama. Mas assim, a gente tem que entender que se essas estrelas não tem nenhuma grande referência ou grande menção nesses livros mais antigos, é porque elas já têm menos... Ou foram menos estudadas e aí cabe a gente estudar, fazer o levantamento e também o mais óbvio é que realmente elas têm muito menos influência. Deixa eu colocar esse site aqui do lado para poder mexer só com... Agora sim, mais fácil, né? Luan, Alex, eu acho que eu vi sua pergunta, acho que foi sua essa pergunta que eu ia demorar bastante para responder legal que você colocou ela aqui. Se puder falar sobre a conjunção de uma Vênus com o Algo é contraditório pois a Vênus está domiciliada mas a conjunção, não sei se faz assim fala assim com o Algo a torna maléfica então não torna a Vênus maléfica traz um malefício enorme para um planeta que está lá benéfico e forte então a gente poderia dizer que é um duelo de titãs mais ou menos a Vênus não vai perder as tendências benéficas dela mas vai ter lá esse toque de Algo que é uma coisa complicada então pode ter o que quer que essa Vênus represente pode trazer risco de acidentes muito sérios de explosões de violência então por exemplo se essa Vênus for um regente da casa 6 você pode ter funcionários com surtos de violência de agressividade ou se for o regente da casa 5 dos filhos filhos que tem um temperamento muito agressivo muito explosivo ou desmiolados ou com algum problema mental mesmo ou com algum problema no pescoço às vezes até é comum aparecer também fetos que que tenham estrangulamento do cordão umbilical no parto pra quem tem o regente da casa 5 conjunto Algo vocês viram que essa estrela é uma desgraça mesmo então assim mesmo que seja uma Vênus a vantagem de ser uma Vênus é que às vezes vamos pensar esse caso grotesco pensar a Vênus a criança nasce com o cordão enrolado mas por exemplo foi visto no pré-natal tem que passar por uma cirurgia super complicada mas é muito mais possível você conseguir salvar com a tecnologia que a gente tem hoje do que eu que consideraria consideraria considerar-se ia nossa consegui usar uma mesócrita e essa não tô tão mal de português ainda esquecendo português e não aprendendo norueguês decentemente mas então considerar-se ia uma quase certeza de ter filhos mortos por estrangulamento no cordão umbilical na hora do parto hoje a gente já consegue intervir mas de qualquer forma é uma condição continua sendo uma condição super delicada e de risco a pergunta ficou ficou clara assim acho que ficou senão não teria nem conseguido responder cadê gente mas eu arrasto um tequinho dessa barra aqui tem que colar com Fábio Alves nossa a garganta seca rápido Fábio Alves começamos a verificação das estrelas em conjunção pegando os graus dos luminares planetas é assim que se faz sim exatamente então você vai geralmente os programas eles indicam mas você pode checar também com esse site que eu vou de novo colocar o link aqui ah não ele preferível pecar por por acesso do que pela falta esse site é muito bom ele tem a posição das estrelas no ano 1900 e a posição das estrelas no ano 2000 então você vai ter que fazer um cálculo aí uma média aritmética mas boa parte do software já tem essa lista atualizada e calcula direitinho a posição exata só que eles não vão calcular pelo menos os que eu utilizo o Pegasus e o Janus não indicam a conjunção das estrelas por cúspide de casa então isso é uma coisa que você vai ter que fazer na mão que é até bom a gente deixar de ser tão acomodado assim e pôr um pouquinho a mão na massa sempre é sempre bem vindo deixa eu pegar aqui Ana e a estrelas igual na cúspide das 6 em touro a pessoa vai perder a cabeça vamos lá hora de fazer um pouquinho de exercício lá vou eu depois me perder não vou perder Ana não troque a foto do seu perfil que eu vou lembrar que é uma fotinha de um de um pôr do sol peraí vamos fazer o exercício aqui gente o que significa a casa 6 vamos lá valendo tô vendo o comentário aqui do Vitor sim que bafo essa estrela algo é a pior estrela do zodíaco põe bafo nisso sim no mais pra frente eu vou falar sobre réglas vou falar sobre as estrelas mais famosas assim vou falar sobre a ilha de caras das estrelas doenças boa Marina o que mais tem várias coisas que a casa 6 vai significar animais de pequeno porte boa Léo o que mais vixi Franciele vou responder isso daí é complicado torcendo pra que na retificação a casa 8 dele se afaste disso daí não é nem um pouco legal é uma das piores posições chato é isso mas enfim não Ana casa 6 não Marina Antunes trabalho ruim não é trabalho ruim é aquela coisa que você tem que fazer que te dá trabalho mas não é o trabalho o emprego é aquele cano que estoura aquele pneu que você tem que trocar na hora de sair pro trabalho ou pra uma festa coisa desse tipo escravidão boa Igor empregados bem lembrado não é trabalho e serviço as pessoas que prestam trabalho pra você na Bila Vitor Verdini não, não é trabalho e rotina são só as coisas que dão trabalho pra gente e funcionários subordinados exato Igor aborrecimentos fora de controle Carolina muito bom Marcelo empregados funcionários Carolina S é a gente pode colocar acidentes e aborrecimento agora vamos juntar isso com algol olha que coisa bonita só que não né então você vai conseguir juntar com bom dia Francisco a gente vai conseguir juntar todos os malefícios que algol significa que não são poucos e vai somar com os problemas que a vida traz pra gente então se tá na cuspida seis esse tipo de problema com funcionário com certeza esse tipo de problema com animais de estimação sim animais de repente um animal que morre atropelado o carro passou esmagou a cabeça do gato alguma coisa assim é complicado animais que morram asfixiados por exemplo também tem tudo a ver com isso né animais aquele animal de estimação que você tem que deixar trancado num quarto porque ele se deixar ele extremamente agressivo e machuca as visitas e até por exemplo a pessoa que é seriamente ferida atacada pelo próprio animal de estimação tem esse tipo de coisa inclusive ok deixa eu voltar pra cá que bom que eu lembrei que eu pôr o sol peraí peraí cadê o solzinho e aí pra finalizar no caso não é que a pessoa vai perder a cabeça mas ela pode pegar doenças que percam a cabeça então Alzheimer a pessoa pode adoecer seriamente de Alzheimer ou ter um um AVC sério uma isquemia que ela fique completamente invalidada por conta disso ou qualquer outro tipo de acidente também sério na cabeça ter consequências seríssimas por exemplo de meningite gente Algoa é tudo de ruim mas muito ruim o nome completo da estrela é Caput Algoa que a tradução é a cabeça da medusa não precisa falar mais nada já saiu perguntando um falou de chat outro falou de jogar o chat é um negócio complicado peraí eu tô com receio que eu não vou conseguir responder todas as perguntas mas vou dar meu melhor aqui tá Clê 7 tem Algoa em oposição a Lua não não conta escapou Marcelo só lembro de um evento atrelado ao trânsito que eu pude medir e estudar isso seria bastante para confirmar o retificar horário foi registrado pontualmente ao meio dia não é pouca coisa geralmente para retificação eu uso no mínimo uns 10 eventos e no máximo uns 20 já teve uma cliente que me trouxe me preenche uma planilha com 78 eventos e aí ela veio comentar comigo ai desculpa eu sou um pouco obsessivo eu falei é percebi eu fiz 5 horas para retificar aquele mapa nunca mais ok teve uma precisão fantástica mas gente eu tenho um pouquinho de noção né eu posso também ter uma noção mais de business da minha parte e falar ok se quiser preencher com mais detalhes coloca só que vai a cada a cada 5 eventos eu vou adicionar 10 euros ao valor da consulta e tudo bem o pessoal pode encher de evento se eu vou trabalhar mais desde que eu ganhe mais está tudo certo medo de ver as estrelas e surtar por algo Vitor não não é bem o caso é preferível a gente saber onde estão as estrelas eu sempre falo que é inclusive o meu padrão de atendimento na consulta que o povo brinca comigo você tem mão de ortopedista já vai pegando onde dói porque é importantíssimo a gente já sair botando um X onde tem campo minado e alertar para a pessoa de todos os perigos que ela tem risco na vida justamente para poder proteger bastante esse ponto e aí então conseguir garantir uma vida longe desse tipo de ameaça porque já está devidamente a pessoa já está devidamente notificada avisada do tipo de situação que oferece mais risco e ela já evita esse tipo de situação com bastante antecedência é Marcelo com certeza o povo com algo na cuspa de qualquer casa está preocupado óbvio que está a propósito um pequeno spoiler meu mapa como dizia uma amiga minha astróloga quase 20 anos a Silvia Molari ela falava que astrólogo não tem mapa geralmente a gente tem uns mapas horríveis o meu horroroso eu tenho algol na cuspe de da 12 para mim está ótimo isso aí ufa Ana boa pergunta e quando há várias estrelas em conjunção no mesmo grau como avaliar existem alguns pontos com os conglomerados sim de estrelas você vai somar a interpretação delas e lembrando que nunca a gente vai subtrair ou adicionar isso aqui é bom compensa com o que é ruim então tira lá não funciona assim você vai ter a soma de todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo eu já usei essa analogia acho que na live retrasada não vou lembrar mas quando você pega uma daquelas balanças igual do símbolo de Libra de dois pratos e coloca 5 quilos de um lado 6 quilos do outro tudo bem existe uma diferença de 1 quilo mas a gente tem que lembrar que 5 mais 6 são 11 quilos que a balança como um todo está suportando então existe uma pressão de 11 quilos ali em cima daquela balança e a balança é a pessoa é o mapa como um todo recebendo todas aquelas influências ao mesmo tempo que não são excludentes nunca são excludentes bom dia Danilo bom dia Fábio Alves e caso de uma estrela benéfica aspectar um ponto benéfico ou vice-versa vou lembrar que o aspecto com estrela é só conjunção fim se a estrela está em cima de um ponto benéfico ela vai trazer o que ela traz da natureza dela para aquele ponto benéfico se o ponto não tem nada para aproveitar daquilo de benéfico né afinal a estrela é que vai sair usando o planeta iluminar como uma marionete claro que se a estrela já é maléfica ela vai compensar por exemplo Algol 26 de touro conjunto um marte exilado é o cão chupando manga with lasers né aliás Bin Laden tinha essa configuração e a propósito tem uma amiga minha que está aqui não sei se ainda está aqui na live mas estava no começo que tem essa configuração e eu avisei para ela no final de 2014 quando o Saturno ia fazer uma oposição ao marte que é ainda por cima o regente do ascendente em ares dela sobre risco de acidentes no pescoço cortes feridas e quando foi exatamente naquela época foi acho que novembro 2014 uma coisa assim eu estava prestes a mudar aqui para Noruega ela me mandou só duas ela comentou ah lembra que você me avisou uns dois anos atrás de risco de acidente no pescoço olha o que aconteceu ela me mandou duas imagens dois raios X de de um pino que ela teve que inserir numa cirurgia ou seja um corte no pescoço na cervical era uma técnica nova enfim a cirurgia você simplesmente tem que cortar aqui o pescoço empurrar a traqueia para o lado e fazer um não tem muita diferença com a imagem da diferença não vou explicar melhor é a imagem que é referida quanto a cortar o pescoço e cortar a garganta diferente é que está no caso é uma cirurgia é um corte para fazer uma intervenção positiva mas é um corte é uma coisa super complicada extremamente invasivo num ponto super perigoso e pronto vocês viram um exemplo de um planeta maléfico que é um ponto importantíssimo do mapa que é o regente do ascendente passando conjunto a pior estrela de todos passando por uma oposição do outro planeta extremamente maléfico ainda estava na casa oito dela e o pessoal está aí contando história dando bom dia aqui na live então vocês veem que nem horrível é tão horrível assim mas com certeza a dor de uma hernia não sei se era uma hernia de disco que ela estava um pinçamento no nervo enfim a dor que ela estava na cervical era insuportável então o malefício existe mas não quer dizer que esse malefício realmente seja aquela imagem fantasiosa que a gente tem ao ler um texto medieval sem contextualizar esse é o motivo principal da gente se fixar na referência básica da interpretação desse site que eu estou toda hora postando o link aí para vocês e esquecer essa coisa que ele fala do ah se tiver consulto Marte é tal coisa que não era o caso Marte era o regente do ascendente teve sim o corte no pescoço teve a incisão enfiou um pedaço de plástico ou metal não sei no meio do pescoço dela super encaixado mas está tudo bem foi para melhorar a qualidade de vida para eliminar dor e melhorar a mobilidade aliás eu quase tive que passar por isso também em 2018 foi por um triz assim duas erras de disco na cervical e a cirurgia teria que destruir os discos arrancar com o aspirador aparar para usar a coisa enfiar duas com uma placa de metal enfiar duas próteses com martelo e formão eu vi a cirurgia no youtube e falei vira um ciborgue vão morrer os verme vão comer o resto mas as próteses vão ficar lá para contar a história bom deixa eu ver o que mais coisa aqui estrela alexandre de oliveira silva momonuk estrela castor em cúspide de casa estrela castor castor é isso pessoal abre o programa de astrologia não a janela vamos lá para castor que está em câncer castor que eu me lembro era o irmão de pollux exato e você vê que ela está próxima do olho esquerdo uma das coisas que ela dependendo da associação ela pode trazer problemas na vista os antigos se referiam a cegueira descansar aqui a garganta não tem jeito a garganta cansa rápido a pessoa que mora no meio do nada em isolamento social há cinco anos e conversando com amigos no máximo duas vezes por semana no skype então a garganta não tem muita prática de uso agora está começando a ter mais uso aqui nas lives associações aqui tem umas associações curiosas sobre acidentes de fratura de braço ou perna segundo a classificação tolomaica de ser uma estrela de natureza mercuriana muito associada com muito associada com limbs a pessoa não sabe o que é limbs viva o google tradutor membros certo faz sentido estamos falando sobre isso inclusive também anotado em mapas sobre burnout problemas de neuroses pessoas com essa estrela proeminente podem ir bem aspectadas são excepcionalmente bem dotadas intelectualmente os gênios essa genialidade geralmente ajuda necessita carece de ajuda e não é o suficiente para levar as pessoas para o topo desculpa meu inglês aqui gente o que eu falo mais aqui é norueguês e agora que estou estudando sumério ainda enfim o inglês está está indo cada vez mais para o canto nem gosto de falar inglês mesmo tem também também uma uma associação dela com natureza jubiteriana podendo trazer efeito pessoas abençoadas com natureza e fina morais refinadas é trazendo refinamento uma conjunção com uma conjunção com sol e marte já fica um pouco receoso de dizer mas enfim não vou ocultar informação pessoas com características mais enérgicas e uma tendência sátira cinismo dependendo da posição de mercúrio de marte no mapa como um todo enfim até a hora que ele tenta que o texto tenta colocar uma interpretação mais específica ele já volta atrás na mesma frase e fala é mas depende do mapa sempre vai depender do mapa ótima pergunta Alexandre esteira tocando nodos tem importância olha se for fazer uma avaliação de astrologia kármica sim mas eu não trabalho com astrologia kármica então você tem que conversar com quem trabalha com astrologia kármica e considere também as estrelas mas numa aplicação prática pra vida cotidiana não ufa né dá pra se livrar de algumas dores de cabeça Franciele Duarte que indica o gol na casa 5 no mapa natal é pra eu economizar tempo aqui Franciele eu vou te pedir pra você voltar mais no começo da live que eu já comentei sobre sobre isso tem algumas possibilidades boa pergunta Victor as estrelas fixas serão relevantes somente em mapas natais ou em horários também haverão também terão valor também tem valor no mapa no mapa horário só que no mapa horário como é um mapa muito mais pontual muito mais específico você vai ter uma influência muito menor da estrela e ela vai ser só um coadjuvante positivo ou negativo se ela tiver uma interpretação neutra que pode acontecer de repente você está perguntando por exemplo onde eu esqueci onde eu larguei meu passaporte meus documentos e ele está junto a uma estrela que vai trazer é dons religiosos ou coisas assim e fala ah então quer dizer que eu tenho que rezar pra ele aparecer não não tem se a influência que a estrela traz não tem nada a ver nada desculpa nada a contribuir com a resposta com o assunto perguntado ou com o contexto tira de cena o que é mais fácil boa tarde manda minha franceira eduartes sério que pode significar algo na casa 7 em um mapa composto de um casal que bom que é um mapa composto você perguntou bom eu não trabalho com um mapa composto do que eu estudei de astrologia tradicional eu não vi nenhuma referência falando sobre isso então ufa estamos livres eu já li um mapa de um cliente com algo na cuspe de dar casa 7 depois do mapa retificado e isso inclusive explica as relações que ele tem com mulheres que tem comportamento extremamente explosivo agressivo ou uma tendência a um comportamento raivoso irascível muito grande e ele tem tendência a se sentir atraído por mulheres que tenham esse perfil e é interessante falar não mas não dá para saber falar ok conscientemente não dá para saber mas algo lá dentro do do teu cérebro guiado pelo teu inconsciente já consegue fazer uma pré-leitura e falar opa essa é uma potencial mulher irascível ou agressiva e tal o meu inconsciente vai fazer gostar dela é complicado deixa eu ver Nuno Lodiero poderia falar sobre Mercúrio e Júpiter conjunto Regulus vamos quebrar a vibe dessa ogola zarenta fala de uma coisa legal Regulus é a estrela da fama fortuna e poder isso indifere do caráter da pessoa a pessoa pode ter o melhor caráter do mundo o pior caráter do mundo ou apenas uma pessoa X é tipo um toque de Midas mais ou menos ela vai escancarar caminhos é como se fosse um super turbo dá muita força para aquilo que tiver conjunto para ela e geralmente é o máximo de riqueza possível que a pessoa consegue dentro do contexto onde ela vive óbvio aí você perguntou se a conjunção com Mercúrio e Júpiter é muito mais interessante você entender o significado natural da estrela do que ver tanto a diferença do Mercúrio ou Júpiter porque ela vai significar fortuna de qualquer forma eu vou dar um exemplo aqui dessa estrela conjunta lua no mapa horário que que eu fiz e nesse exemplo o cliente me perguntou ele tinha organizado um concerto que ele traria um guitarrista norte-americano para tocar com ele num concerto junto com ele em São Paulo o concerto seria numa casa noturna numa terça-feira à noite em São Paulo e ele queria saber se ia dar bilheteria suficiente ou ele ficaria para ele recuperar todo o investimento que ele ia pagar do bolso a viagem o hotel o cachê daquele músico norte-americano mais os outros músicos que iam tocar na banda mais o técnico de som que gravou e fez a sonorização do concerto mais o técnico que fez a filmagem e a mixagem do áudio que no caso fui eu na época em 2011 ainda estava trabalhando bastante com isso e ele me fez essa pergunta horária e eu falei cara agora vamos testar o poder da Regulus porque aqui diz que sim você vai ter o máximo de arrecadação possível o regente dele estava conjunto Regulus na casa 2 isso era um ótimo indicador e ele fez um concerto de jazz que não é uma das coisas mais populares não investiu pesado em anúncios em grande mídia nada disso lotou a casa foi um show contínuo de duas horas acho que uma só pessoa levantou para ir ao banheiro durante o concerto todo mundo super ligado em tudo que estava acontecendo ele conseguiu pagar todas as contas e ainda sobrou um trocado isso com bilheteria numa terça-feira num show de jazz que não era nem numa super casa era uma casa de show sei lá com capacidade talvez para 200 300 pessoas talvez nem isso não sei enfim foi uma coisa surpreendente a Regulus mostrou muita eficácia mesmo no mapa horário lembrando que em mapas horários as estrelas tem uma aplicação mais reduzida mas lógico como eu falei agora há pouco se o assunto significado pela estrela se aplica ao contexto da pergunta ao significador aí sim ela tem um poder de ação maior e no caso era um poder de ação muito grande ele queria saber se o investimento dele daria retorno se geraria um bom retorno a partir do dinheiro que ele colocou lá que não foi pouco e a Regulus realmente representa tanto o dinheiro que ele colocou quanto o dinheiro que ele a riqueza que ele obteve por conta disso e a gravação que ele fez desse concerto gerou muitos bons comentários e abriu muitas boas portas em termos de divulgação do trabalho dele internacionalmente inclusive agora vamos pensar um caso de Júpiter que você perguntou conjunto ao Gol imagina uma pessoa que tem Júpiter vamos lá exercício pra vocês a pessoa tem Júpiter conjunto Regulus Júpiter na cúspide da casa 2 e ambos conjunto Regulus o que você acha que acontece com essa pessoa Igor Gabriel a pergunta que você fez aqui de estrelas fixas serem importantes em progressões e evoluções solares volta um pouquinho mais no começo aqui da live que eu já respondi isso como essas perguntas são mais detalhadas mais longas enfim a gente já está com quase uma hora de live aqui senão a live vai durar umas 4 horas eu vou ficar sem garganta olha o tamanho do copo d'água ainda tem mais um outro refil aqui se a live durar muito eu vou ter que fazer uma pausa pra desbeber toda essa água dinheiro fácil dinheiro fácil não mas a Carolina mandou melhor aqui a pessoa é ou fica rica sim mas não investimentos com retorno sim facilidade financeira tem a ver também gasta muito dinheiro também fica bilionária tem uma grande chance aquela coisa caminhando nessa direção tem muito mais chance de ficar terá sorte pra aquisição de bens sim nossa quero essa posição é grandes poderes trazem grandes responsabilidades né existe uma pessoa que tem isso é fácil é só pensar alguém muito 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 rico vamos lá quem dá palpite é fácil não dá pra reencarnar de novo e ter essa posição não sei pergunta pra quem controla esse rolê não é pra mim Elon Musk não tem o mapa do Elon Musk ainda mas posso fuçar meus gatos tem réclus conjunto lua e vênus da 2 é se os gatos souberem yes exatamente madame m carolina s bill gates o senhor da abundância na casa do dinheiro e os dois de mão dada com a estrela da fama fortuna e poder né não ia não ia ser pra menos mas claro que ele teve que trabalhar pra isso deixa eu voltar um monte aqui tem um monte de pergunta tem um monte de pergunta legal essa live vai render vamos voltar aqui o louco medo se me comparar ao Temer usando meus óculos só nos meus óculos e mesmo socorro cadê alguém tinha perguntado aqui da 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 regulos e aí eu quero pegar daquele ponto que eu não gosto de deixar passar peraí não gosto de deixar passar peguei Fabio Alves o texto de Antares no site é enorme sim boa Fabio a gente não vai no texto sobre ok é legal saber sobre a história referência o mito a gente vai naquela parte que é influências de acordo com Ptolomeu ou de acordo com fírmicos maternos algum desses astrólogos mais antigos e vai colar nisso só geralmente são poucas linhas é é sempre o mais objeto possível senão a gente vai elucubrar demais e não consegue fechar uma interpretação bem lembrado bom dia Igor detalhes das estrelas Carolina detalhes das estrelas seriam classificadas por grau e luminosidade geral tem e graus eu tenho sírios conjunto a Marte na casa 10 ela se manifesta fortemente quanto mais forte o brilho da estrela mais forte a influência dela no mapa como entender Vênus conjunto Aldebaran é interessante porque Aldebaran é uma estrela guerreira se eu não me engano mas vamos lá consultar porque não vou confiar em guardar tanta informação na memória o texto Aldebaran é gigante mas vamos lá na parte lá embaixo que diz astrological influences of the star Aldebaran honra inteligência eloquência steadfastness fala sério em inglês é aquele basicão para conseguir conversar firmeza steadfastness steadfastness não tem steadfastness integridade popularidade coragem ferocidade uma tendência a sedition seduction sedition sedição continuo não sabendo o que significa não sou um acadêmico essa eu vou ficar devendo para vocês sou uma pessoa prática de vocabulário rústico e restrito posição de responsabilidade honras públicas ganho de poder e riqueza através de outras pessoas mas os benefícios geralmente vem tardiamente podem causar violência e doenças Aldebaran fala um pouco das cruzadas contra o Islã interessante indicador de conflito entre duas escolas escolas de pensamento dois mundos com escolas de pensamento distintas Antares pelo outro lado do conflito Antares pelo outro lado do conflito Naufrágios Naufrágios inundações posição de conhecimento e liderança mas faz muitos inimigos com riscos os quais oferecem ameaças perigos né ameaças perigosas energia extraordinária aí a gente tem que ver como que isso vai conseguir conversar com os detalhes do mapa especificamente a Vênus conjunta isso tem que ver com o que a Vênus vai reger porque o planeta do prazer no máximo associação direta que a gente pode fazer aqui é com relação ao ao significado de de os benéficos da Vênus relacionados a ganho prazer algum luxo algum conforto e tal então pode dar um crescimento nisso mas a gente tem que entender se é uma Vênus que está bem no mapa se ela rege uma casa que realmente vai trazer isso à tona se ela regente da casa 3 ou se é um regente da casa 9 por exemplo a pessoa não tem conexão nenhuma nem com por exemplo nem com comércio exterior e nem com carreira acadêmica dificilmente vai conseguir colher as glórias relacionadas a isso tô vendo que tem mais gente do que like aqui aproveitem e cliquem no botãozinho de like dá essa força pra nós a gente agradece que isso faz com que o YouTube divulgue mais essa live pras outras pessoas assim o canal cresce mais a pessoa aqui fica mais feliz e divulgação cujo objetivo que é o objetivo principal de ter feito esse canal a divulgação ela tem mais alcance então agradeço bastante essa força de vocês já clica no joinha também já compartilha com o pessoal chama a galera pra vir assistir pra mandar mais perguntas vocês veem que eu tento responder tudo dessa vez haja pergunta aqui mas é interessante fazia tempo que eu tava prometendo fazer um vídeo temático de estrela é muito mais interessante fazer uma live de repente até faço uma outra live conforme for mais falando sobre estrela e quem perguntar a coisa repetida eu falo vai na live anterior estrelas fixas estão relevantes já fui já li mais pra baixo tá muito pra riba agora se eu vou pular gente eu vou responder aqui especificamente de estrela senão eu vou começar a responder outros assuntos aqui aí que a live vai varar a noite aqui lembrando que nessa época do ano aqui não temos noite aí sim perguntar sobre a melhor estrela de todas Jonas Costa alguma coisa sobre explica conjunta cúspide da nove não eita o cara tá lendo errado em algarismo romano da onze em libra esse é um dos motivos que eu não marco casa em algarismo romano que é mais fácil a gente se confundir sempre vamos usar uma linguagem mais clara mais objetiva mais fácil de entender então tudo bem sei que você sabe escrever em algarismo romano legal mas vamos usar os algarismos arábicos que aliás arábicos é só o nome quem trouxe esses números esses algarismos são algarismos indianos os árabes que trouxeram assim como o macarrão que é uma invenção chinesa mas virou uma marca italiana porque foram os italianos que pararam pro mundo explica a conjunta cúspide da casa onze isso é muito legal porque a casa onze é a casa do valor que a gente tem no nosso trabalho é a casa do salário é a casa dos amigos então são os pontos mais fortes ou no mínimo os pontos mais os assuntos mais fortes ou mais fortalecíveis do seu mapa com certeza você tem aí um potinho de ouro no fundo desse arco-íris só que lógico se você não for lá e não for cavar o pote fica lá enterrado então não é uma coisa que vai vir cair no colo assim pronto te carregando num berço você tem que fazer um esforço pra poder ativar mas você tem algo extra pra ativar faz esse corre aí que vale a pena desculpa aí pessoal Luana Alex vai prefeito sério gratidão casa uma vênus localizada ao final da dez mas a agenda casa onze toro quarto livro se quiser falar mais não tem muito o que falar mais ela vai afetar os assuntos ela rege a casa onze tudo isso que eu comentei dessa vênus com o Jotol vai afetar os assuntos da casa onze que eu já estava comentando agora num extremo oposto estava falando da melhor estrela que é a Espica ali na cuspida onze aqui no caso você tem no regente da casa do salário e ela está no final da casa do trabalho então você vai trazer todas essas dificuldades que o Gol vai significar pode ser uma negociação muito complicada na hora do salário enfim vai fazendo a abstração tendo como base os conceitos que eu estou colocando aqui eu não vou poder dar muita atenção porque senão eu não vou conseguir responder tudo eu quero responder bastante coisa ao contrário da outra live essa está bem mais dinâmica olha que louco o povo não está tão interessado em dinheiro assim da outra vez era para falar sobre entender como funcionava a questão de finanças e vocês estavam meio devagar com a pergunta agora aqui sobre estrela estava falando opa olha o puxão de orelha significa que a gente perde muito tempo querendo saber as coisas que estão mais distantes menos tangíveis e menos tempo focando naquilo que é o mais básico que garante o pagamento das contas do dia a dia vamos melhorar nosso foco gente Tânia eu acho que eu comentei meio rápido a tua pergunta se existe algum mistério que revela caminho de evolução espiritual existem algumas eu não vou lembrar de cabeça eu vou botar mais uma vez o link aqui do site não eita o link do site é esse aqui quase que eu boto o link daquela do nem sei mais como é que fala vou colocar esse link aqui para vocês fuçarem junto então Tânia é isso sobre evolução espiritual tem algumas eu lembro já ter lido algumas estrelas eu lembro que é mais de uma mas enfim é uma coisa muito muito complicada de comentar aqui porque é muito amplo mas óbvio que essas estrelas por exemplo conjuntas um bom Júpiter conjuntas a cuspe de Danove conjuntas um regente Danove que esteja domiciliado exaltado em boa triplicidade com boas dignidades acidentais também ou seja em posição angular ao múten do mapa vai ajudar bastante ok Franceli teu namorado possui algol em touro na casa 8 o que pode significar como eu coloquei é tomara que com a retificação essa casa 8 se afaste de algol agora se realmente tiver já o mapa retificado e essa algol ali é um forte indicador de morte violenta lamento dizer é ou até hoje é mais raro isso mas assim a gente não tem mais guilhotina forca mas pode ser morte por decapitação de repente um acidente de carro e a pessoa quebra o pescoço alguma coisa assim é bem sério asfixia tudo isso estrangulamento tudo isso entra em em questão AVC enfim acidentes na cabeça no geral é bem triste cabeça e pescoço lembrando que todo mundo vai morrer de alguma coisa e desde que a gente saiba desse tipo de risco qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer que eu sempre insisto aqui não dá sorte pro azar então você sabe que existe tendência de acidente no pescoço e essa pessoa adora saltar de bug jump sabe que a corda pode enrolar no pescoço ou então se ela pratica surf radical sabe que a prancha de repente pode bater na cabeça é não dar sorte pro azar então evitar andar cavalo evitar situações que ofereçam andar cavalo que pode levar um tombo feio e machucar a cabeça ou o pescoço evitar esse tipo de situação não dá pra evitar tudo não tudo não mas muita coisa a gente pode evitar e tendo consciência desse tipo de situação ainda mais lembrando que o urano lá pra 2024 2023 2024 vai estar transitando exatamente na cúspide da da casa 8 dele você tem aí uns bons dois anos e meio três anos pra poder alertar caso ele tenha alguns comportamentos imprudentes que exponham essa parte do corpo cabeça e pescoço você tem tempo suficiente pra poder alertar pra que ele tenha o comportamento mais prudente possível pra pelo menos minimizar esse tipo de risco porque realmente o risco é grande lamento dizer mas não vou não fico dourando pílula nem botando paninho quente é preferível a gente saber com bastante antecedência exatamente pra ser proativo e se a gente não pode evitar o problema pelo menos minimizar ao máximo o risco vamos lá vamos descendo Daniel Silva Cochab 13 graus de leão na casa 11 conjunto a Marte é ruim eu não lembro o que é Cochab se é Cochab ou se a pronúncia é Cochab é do emprestando do alemão não faço ideia é dito que dá alguma indiferença e improvidência do espírito e direciona muitos problemas para os cabalistas associados com a letra hebraica tal pouquíssimas referências mas enfim não é não é das melhores ela pode realmente trazer alguns problemas é preferível evitar ainda mais pelo fato de estar conjunto a um planeta Marte num signo feral então ele tem um signo feral um planeta violento conjunto a uma estrela que pode pode trazer trazer problemas é interessante saber o que esse Marte rege no seu mapa e entender que esses perigos estão associados aos assuntos da casa 11 vamos seguindo Daniel você fez uma pergunta aqui mas tudo bem eu não entendi muito vou ver se eu consegui entender o que você fez você me perguntou sério eu tenho ascendente em 044 em Sagitário no meu mapa natal qual seria a estrela fixa você tem que procurar no site que eu já coloquei várias vezes o link aqui qual estrela que vai estar presente de 0 de Sagitário até 1 e 43 e ver se tem alguma estrela ali conjunto lembrando que o site ele vai dar a posição das estrelas no ano 1900 e no ano 2000 você nasceu antes de 2000 imagino que sim agora não estou mais estou virando tiozão mesmo né o povo que nasceu no ano 2000 já está com 20 anos Cacilda ok bom antes virar tiozão do que morre cedo o que acontece a gente vai se você nasceu próximo do ano 2000 você pode considerar pouquíssimas variações de minuto mas lembrando que elas andam um grau a cada 72 anos então se você por exemplo nasceu em 1980 você tem que voltar um pouquinho antes da posição do ano 2000 fazer uma regrinha de 3 ali uma média aritmética tem que calcular tem que fazer continha vamos considerar que hoje a gente consegue achar a posição dessas estrelas aí num site na internet a gente não precisa implorar para ser discípulo de alguém e conseguir ter acesso a um livro raríssimo que só tem numa biblioteca que você tem que fazer uma viagem num lombo de um camelo por sei lá quantos meses e enfrentar um monte de perigos e doenças e também não tem que ficar calculando posição dessas desgraças no céu usando um astrolábio vamos comemorar cada joule economizado de energia com a internet que a gente tem aí disponível eu estou aqui no interior das montanhas da Noruega falando com vocês aqui na faixa vamos fazer uso disso vamos honrar os antigos que ralaram muito para conseguir fazer essa base de dados Vitor Verdini tenho Vênus e Leão nas seis igual a Isa e faço moda também mas eu não lembro que estrela que está conjunto Francisco bom dia Gleice Cristina bom dia tem Saturno na dois Lu e Toro entre Leg e Algol isso é muito maléfico se não tiver conjunto por menos de um grau nem nem considera agora se você tem o Saturno a 25 digamos de Toro e o Healek também a 24 de Toro e Algol está ali assim tremida ali no meio dos dois a menos de um grau desses dois pontos aí o negócio é feio aí são duas bombas bombas atômicas explodindo juntas no mesmo ponto do mapa é bem complicado mas é na oposição a casa 8 não a gente só vai considerar conjunção com estela fixa um comentário aqui do Igor Gabriel quando estava comentando sobre sobre os acidentes relacionados a Algol falou tipo sua cobra de estimação te mata vamos lembrar uma coisa interessante referente a cobra já que essa estela se refere a cabeça da medusa é interessante que uma pessoa que tem Algol na cuspe de dar 6 não queira ter cobras de estimação é o que eu chamo de dar sorte por azar Simone B perturbações espirituais como mediunidade descontrolada etc seria atuação forte de Algol vou ter que fazer um pequeno conjunto de correções nessa pergunta mas sai um pouco do escopo de estela mas é interessante a gente cutucar isso aqui mediunidade é um conceito da doutrina kardecista então se a pessoa tem uma percepção extrasensorial um dom psíquico ok mas a gente só pode chamar de médium aquela pessoa que fez a formação de mediunidade dentro de um centro espírita que se eu não me engano leva uns 10 anos então enfim não é da minha área mas é interessante pontuar isso porque a gente costuma usar um termo errado para a coisa e do mesmo jeito que a gente que estuda astrologia e trabalha com astrologia não suporta que o nosso trabalho seja confundido com um horóscopo de jornal lá de 100 caracteres do mesmo jeito também para essas questões para essas questões espirituais eita já já está indo embora de novo porque estamos tão focados tanto em Algol e não sabemos analisar as estrelas no mapa natal Rafael a questão é assim Algol é a pior estrela de todas então é sempre bom a gente saber onde estão os piores pontos que são Algol que hoje está 26 de touro se não me engano e Sheet que está 29,58 um finzinho de peixe talvez até já tenha entrado em Ares mais recentemente são os dois piores pontos do Zodíaco e os dois melhores pontos do Zodíaco são os Pica que se não me engano 24 de Libra e Regulus que estava 29 de Leão talvez tenha entrado agora 0 de Virgem eu não tenho certeza também essas coisas a gente tem que tem que ficar atento sempre nas bases de dados não é para ficar guardando tanto na cabeça mas são pontos que quando a gente olha no mapa a gente deve dar uma atenção especial porque são coisas que tem que acender o alerta mesmo Melissa Siglo Regulus na cuspida ascendente eita está bem empresta bom tem uma pessoa que tem isso não é uma pessoa muito bem quista no mundo mas da fama fortuna e poder é o Trump o que a pessoa vai fazer com a fama fortuna e poder é outra história e se eu não me engano o Sting também tem acho que o Sting tem Spica e Regulus junto não tenho certeza eu não vou lembrar de cabeça mas eu lembro que tinha umas estrelas bem favoráveis no mapa do Sting também Madame M sim tem que estar não precisa estar no conjunto no grau exato máximo um grau de conjunção com planetas ou luminares e não não vale só vale para planetas pessoais não vale para Urano Neto e Plutão mesmo que vocês vejam nesse site falar se tiver conjunturando Neto eu consideraria talvez uma exceção para isso no caso de astrologia mundial análise de mapas de países mas mesmo assim eu fico muito com o freio de mão puxado Suzana legal ser aqui beijo para você também Carolina não é que o astrólogo vê os perigos e resolve a gente vê o perigo e indica o tipo de situação que é interessante para a pessoa resolver mas é a pessoa que tem que pôr a mão na massa não é mecânico que troca pneu não a gente só fala que o pneu precisa ser trocado Tânia Araújo Pleiades interessante as Pleiades são um conjunto de estrelas tem um caso de uma cliente minha que tem um mapa muito legal molde de planeta domiciliado ou exaltado está quase tudo muito bem colocado o ascendente ouro a Vênus está em torno a um é o Almutem é o senhor das maneiras é coisa fantástica mas ela tem uma das esteiras das Pleiades conjunta a essa Vênus que é a Merope Merope foi uma das irmãs lá que abriu mão abdicou da imortalidade caiu do Olimpo na Terra para se casar com um mortal que passou a virar a vergonha da família e aí umas coisas interessantes aquelas coisas que deixam a gente intrigado ela era retratada esculturas e a descrição era sempre que ela estava escondendo o rosto de vergonha e se eu não me engano vocês procurarem Merope imagens no Google vocês vão ver uma foto do Hubble e foi antes do Hubble mas enfim bem mais recente quase no máximo 100 anos que foi notado que tinha uma nebulosa cobrindo a estrela pergunta né como é que os antigos sabiam disso sem Hubble há dois mil anos atrás fica aí a pergunta alguma coisa de muito importante algumas coisas de muito importante foram destruídas na Biblioteca de Alexandria infelizmente mas das players elas tendem a não ser nem um pouco positivas a Alcione talvez se conectada com benéficos e tal mas eu tenho um pé atrás com as players porque como elas são retratadas como as irmãs choronas justamente por conta da Merope que que abandonou o Olimpo virou a vergonha da família e tal então a gente resumidamente costuma dizer sobre as players que elas são um motivo de lamentação um motivo de choro um motivo de depressão geralmente existe uma uma questão depressiva aí associada a a Merope aliás não era infelizmente não era raro essa essa cliente às vezes me mandar alguns áudios no WhatsApp assim chorando tal super mal é complicado você pode ter um mapa muito bem posicionado e aqui é um exemplo interessante você fala poxa mas a Vênus está tão forte é o planeta mais forte do mapa está na melhor casa é o Almutem Figures é a senhora das maneiras e tal está todo o mapa está todo bonitinho uma estrela sozinha consegue fazer todo esse estrago consegue nem estamos falando de Algol estamos falando de uma estrela bem mais light mas aí que está se a Vênus tem tanto poder sobre o resto do mapa então tudo aquilo que exercer poder sobre essa Vênus vai exercer poder sobre todo o resto do mapa também a gente tem que ter sempre o raciocínio nunca perder o raciocínio do todo é sempre focando no todo para conseguir trabalhar essa coisa que eu sempre insisto da convergência se a gente tenta pensar vamos falar agora o que é um planeta em cada casa o que significa o regente da casa em cada uma das casas poderia fazer seria muito mais fácil geraria conteúdo para centenas de vídeos que eu faria com o pé nas costas mas eu ia ensinar um conceito não seria um conceito errado mas um conceito todo picado de astrologia para vocês e a última coisa que eu quero compartilhar é isso eu quero compartilhar o raciocínio astrológico como que a coisa vai se construindo Daniel Menezes ótimo pedido fazer um vídeo explicativo sobre como preencher a planilha para o meu site para consultas aproveitando tem uma tabela de valores no site não eu mando isso por e-mail porque varia de acordo com o que cada pessoa quer embora até tenha uma mensagem padrão sim eu vou fazer mais vídeos sobre retificação e eu posso até será que eu faço uma live sobre isso quem quiser live sobre retificação escreve retificação aqui aprendendo a usar essa coisa do interativo vocês não tem ideia como é que é difícil desenvolver essa questão social para quem é tão antissocial assim que está adorando viver na quarentena que pode cancelar os poucos compromissos sociais que tinha que geralmente estavam agendados um para maio um para setembro e um para novembro eu estou adorando que eu já estou podendo cancelar tudo e ficar trancado aqui em casa vou descendo então lembre lá quem quer uma live sobre retificação coloca por favor só escreve aqui retificação que aí se tiver pelo menos umas 10 pessoas eu faço uma live sobre isso se não eu faço só vídeos mais curtos explicativos francisco não essas estrelas não fazem recepção o planeta que está conjunto aquela estrela ele vai fazer recepção mas aí assim deixa eu pensar um cenário hipotético com base nisso vamos lá pegar aquele exemplo lá da Vênus conjunta algol ela está lá em touro e está dando dignidade para si mesma e está na exaltação da lua mas ela não está trazendo algol para a lua ela apenas está gostando da lua por mais que a Vênus esteja sob essa influência monstruosa ela não está jogando essa algol em cima da lua felizmente que está na exaltação da lua e está aí nas simplicidades também da própria Vênus da lua e acho que o Marte é o participante de terra sempre esqueço isso bom que eu tenho uma tabela sempre na minha frente para consultar porque não vou ocupar minha memória com burocracia foi-se o tempo Igor como que eu diferencio estrelas fixas de planetas trans saturninos eu não diferencio exceto para a astrologia mundial e trânsito só em termos de interpretação no mapa natal vai ter o mesmo o mesmo peso com lógico com uma interpretação específica da influência de cada uma dessas coisas no caso Urano Netuno e Plutão tem as interpretações associadas a eles aham opa, pulei uma aqui não, não pulei não Nuno Lugero eu poderia falar sobre asterion a função com o Sol na nova em vírgula asterion isso existe? porque eu fico fazendo piadinha gente, eu não resisto tá? aqui é uma linha falando sobre asterion e não nem fala sobre a estrela fala sobre a constelação o que significa que ou precisa ser mais bem estudada porque esse site é um super compêndio de ótimas referências e ou tem uma interpretação tão pequena e fraca que não não é digna de consideração aliás a palavra considerar vem de considere de acordo com as estrelas sim um pouquinho de cultura inútil como se eu falasse latim eu só peguei essa referência porque é uma coisa que eu aprendi que me vem em mente agora Marcelo Sousa já mensurei que tem o algol com o susto ascendente mas não me identifico como vítima de todas essas promessas nefastas na verdade meu trabalho como desenhista é que expressa muita coisa de algol pode isso? pode até porque o ascendente ele é a porta de entrada você vai expressar isso de alguma forma com certeza você tem uma postura proativa de não se oferecer a situações de risco por exemplo se eu fosse praticar um esporte de combate você poderia ter acidentes sérios na cabeça sei lá muay thai boxe alguma outra coisa assim espero que você se poupe e não faça não se arrisca a esse tipo de atividade agora de alguma maneira a estrela vai dar um jeito de se manifestar se é dentro de um ambiente controlado que não faça mal pra sua integridade não ofereça risco a sua integridade física tá ótimo é assim que tem que fazer continua desse jeito e cuidado quando o urano passar ali lá pra 2023 ou 2024 se não me engano que vai ser puxado o diferenciário do arte interessante é que o Júnior tem algo na 8 em Toro e o Kiron também nessa posição o Kiron não trabalha assim eu já tentei na época que eu trabalhava eu estudava mais estudava do que trabalhava valei pouco tempo com Moderna que foi 2003 ou 2004 comecei a entrar em contato com o tradicional e já fui fazendo a curva entrando nessa direção fiquei maravilhado com a tradicional e eu lembro que nessa época no finzinho uns meses antes de eu descobrir a tradicional eu comprei um livro grossão sobre Kiron e eu me sentia um retardado eu ficava lendo aquilo lia aqueles parágrafos gigantescos falei não não entendi vou ler de novo não entendi vou ler de novo não entendi vou ler de novo e eu ficava tá bom mas isso ajuda ou atrapalha isso vai dar cicatriz em que parte do corpo mas um trânsito disso vai ajudar a atrapalhar como em que sentido eu não conseguia achar nenhuma referência palpável era um negócio extremamente simbólico psicanalítico bem se eu fosse trabalhar naquela área mas nunca foi minha área de interesse então enfim acabei acabei deixando de lado e ficou por isso mesmo fechar essa camisa que não é muito bonito ficar mostrando o peito peludo pra vocês né se alguém gosta paciência não acho continuo não achando bonito nem um pouco respeitoso é mais calor mesmo agora o calor chegou aqui tá 18 graus tava 4 graus ontem à noite mas isso era ontem temperatura que pode variar até 20 graus em 12 horas eu passo um pouquinho de calor sem problema Nuno Ludieiros sim eu já respondi sobre estela fixa em horário dá uma voltada mais no começo talvez lá pra 50 minutos ou 40 minutos não vou lembrar mas eu comentei inclusive de um exemplo dei um exemplo de horário em que tinha o querente tinha regulos conjunto o regente dele Ingor Gabriel Aldebaran em cúspide de casa vai depender da casa você vai pegar as naturezas de Aldebaran que tem a ver com essa questão da super energia agressividade risco de de perigos vindo de traidores e coisas assim fortunas que vem mais no final da vida ou depois de um certo tempo tem que ver como é que isso vai conversar com a natureza da casa e com a natureza do o entorno que a pessoa vive o contexto indivíduo que a pessoa está inserida Ruk Bat em cúspide de casa Igor Ruk Bat é só como fazer pesquisar mesmo quem está vendo esse site que eu já mandei o link vou botar mais uma vez aqui vocês vão ver porque que eu me recuso a decorar o significado das estrelas porque a lista é gigantesca interminável então olha o que acontece quando você coloca Ruk Bat ela está no joelho do centauro ela está na constelação do sagitário mas não existe uma indicação específica sobre a influência dessa estrela só da constelação ou seja ou precisa ser muito mais pesquisada ou não tem tanta importância assim seguindo a astrologia medieval era fatalista porque a vida em si era fatalista pessoas de 40 anos em diante eram consideradas anciãs enquanto hoje elas vivem os novos 20 anos época e contexto exatamente Marcelo super bem resumido e objetivo então a gente tem que reconsiderar por exemplo muitas vezes a Estela vai falar sobre cegueira e hoje em dia a gente vai entender cegueira como só uma miopia mais avançada catarata glaucoma assim uma pessoa com 10 graus de miopia poderia ser considerada cega naquela época não ia ser capaz de ler de enxergar uma série de coisas ela dependeria de uma capacidade visual que não tinha não tinha como corrigir e por força de restrições tecnológicas de acordo com as circunstâncias a pessoa estava numa qualidade de vida quase tal qual como cega então hoje em dia é uma coisa que simplesmente um óculos resolve uma cirurgia também então tudo isso a gente tem que considerar aliás cirurgia é interessante vai entender que tanto um corte uma ferida um ataque um esfaqueamento uma ponta de lança ou um bisturi ou um laser é tudo a mesma coisa então quando você fala o metal corta a carne corta o corpo o olho seja lá o que for o metal corta mas ele pode cortar para machucar para matar ou para corrigir cirurgicamente tem que levar essas coisas em consideração também e hoje felizmente mais se corta de cirurgia do que do que naqueles tempos lá séculos atrás da de média ou até antes não gostei da pergunta é num mapa eletivo para enfraquecer a ação dessas estrelas maléficas onde elas devem ser colocadas respondendo tecnicamente sabe o joguinho de batalha naval que às vezes não dava em nada a gente falava deu água é isso faz povo da água agora se eu pudesse responder sem o youtube me censurar eu colocaria na casa 13 que é a casa do pi não posso falar mas é meio isso quanto mais longe você puder botar essas coisas para elas não te perturbarem melhor mas é que tá eu digo que astrologia eletiva aprendi isso como o mestre o Robson Papaleo ele fala que é astrologia é brincar de Deus eu digo que é brincar de Deus com a versão trial porque todos os recursos que você quer não estão disponíveis vou proteger você quer proteger o ascendente o regente do ascendente a casa 2 a casa 7 a casa 10 você com muito custo proteger o ascendente aí você coloca aí a casa 2 já tá lá conjunto Sheet a casa 4 conjunto conjunta conjunta algol Plutão na cuspe encravado no mesmo grau da 7 e a 10 com Saturno Marte e Urano por exemplo é muito muito frustrante fazer astrologia eletiva fiz algumas vezes poucas vezes cobro caríssimo porque assim é uma coisa que você vai dedicar pelo menos umas 8 horas seguidas pra tentar achar um céu menos ruim e pra piorar o que acontece se você consegue fazer um trabalho bom e o cliente utiliza aquela eletiva decentemente faz a inauguração inicia o negócio faz o lançamento do projeto dele enfim faz a coisa acontecer utiliza o potencial daquele mapa como deveria o mérito é do cliente se você fez todo o trabalho e o cliente fez alguma coisa deixou passar alguns minutos perdeu aquela capacidade ou não se dedicou tanto pra conseguir gerar resultado a culpa é do astrólogo então é um tipo de coisa que dá muita dor de cabeça e uma razoável frustração pra trabalhar é assim tem que compensar o tempo a energia investido e a eventual dor de cabeça posterior então quase não faço e se faço cobro bem caro e o raciocínio só pra revisar é aquela coisa botar tudo que for possível de maléfico o mais longe dos assuntos relacionados ao mapa eletivo e tudo de mais benéfico nos melhores lugares tipo algo impossível geralmente você consegue um mapa interessante lá no ano 3500 ou 7800 aí você até consegue mas quando você tem que espremer muita coisa dentro de um curto espaço de tempo é é tentar achar o mapa menos pior proteger a 1 a 2 se for uma questão financeira proteger a 7 se depender de cliente e fazer o que e mesmo assim fazer esse essa escolha do menos pior já é muito trabalhoso Francisco de Paulo Moraes Praga um planeta conjunto a uma estrela fixa leva essa influência para outro planeta não felizmente né já chega o estrago que ela faz ali ou o benefício que ela faz naquele ponto é muita é muita interferência deixa aquele negócio lá num ponto só imagina se esse negócio se espalhasse pelo resto do mapa a gente ia ter o caos aqui é olha só uma da meme só faz conjunção com o Feca e a Crux sortuda e clarividente você a Crux ela ajuda inclusive com dons premonitórios telepatia é principalmente isso uma capacidade psíquica muito avançada e a Feca é uma estrela que costuma trazer é é desculpa é tratamento VIP tratamento preferencial e uma certa uma certa sorte sorte também para negócios e e empreendimentos então você está bem na fita esse teu sol está 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 bonitinho Carolina S volto a repetir estrelas com pouca luminosidade tem efeitos menores quanto mais brilhantes no céu mais efeito tem seria interessante falar das estrelas mais brilhantes seus principais significados não vou lembrar de cabeça mas Sirius é uma das mais fortes é a gente vai sempre conhecer como as estrelas mais famosas né e geralmente elas estão dentro dessas dessas características Betelgeuse por exemplo que está lá no finalzinho de de gêmeos que também está associada com riqueza heranças né ganhos muitas heranças ganhos brindes que a pessoa vai ganhando dos outros e também risco de ao mesmo tempo risco por morte por arma de fogo explosão atentado incêndio ela costuma dar muitas honras militares para quem seguir a carreira militar obviamente mas traz também um certo senso de estratégia de logística de perspicácia muito muito grande felizmente né já que o negócio faz a pessoa correr risco aí de de morte por explosão incêndio alguma outra coisa assim que bom que ela traz essas outras compensações e é tudo junto ao mesmo tempo fica já uma dica as pessoas que têm essa estrela por exemplo forte no mapa que evitem manifestações multidões sabe de repente uma bala perdida de borracha vai machucar essa pessoa uma uma lugares com muita aglomeração de gente para socorrer é e às vezes existem vítimas por conta de atentado em lugares muito tumultuados tal geralmente as vítimas é uma pessoa com um BTL geosforte no mapa tem mais potencial de ser uma das vítimas nesse nesse grupo de pessoas Daniel Silva Deneb Kytos 251 tem um sol a 3 graus de ares pode afetar o corpo deficiência Deneb Kytos eu estou lembrando de Batem Kytos que tem um cliente que tem isso conjunto ascendente Deneb Kytos vamos procurar Kytos existe Deneb Kytos olha só a Difda conheço mais como Difda que é o que será que está no corpo do monstro marinho né é ela está mais associada com autodestruição via força bruta doenças desgraças infortunios e mudanças compulsórias então a vida mudou contra a vontade da pessoa né inibições e restrições diárias psicologicamente e fisicamente não ajuda nem um pouco né né o que quer que o seu sol reja no seu corpo vai estar associado com isso assim então a gente vê que não é exatamente deficiência mas é problemas boa tarde Luiz Fernando legal ser aqui Fábio Alves algum na casa oito dos outros é refresco é nem na dos outros se a gente tem um mínimo de empatia né Léo Guimarães sério poderia falar um pouco sobre réguas conjunto ao meio do céu tenho essa posição e gostaria de saber como isso pode se manifestar fala sério mano como isso pode se manifestar digamos ter muita absurda sorte no trabalho nos empreendimentos na carreira na meta de vida cara tem um tapete vermelho aí no seu meio do céu aproveita demorou só isso me empresta inveja qual a estrela que significa dons religiosos eu já te respondi tem várias eu não vou saber de cabeça Marcelo de Sousa ok vamos falar de coisa boa réguas vamos falar de coisa boa fala de tech pics não é tocada por nenhuma cuspe de o planeta no meu mapa natal então dá para aproveitar em períodos de progressões ou trânsitos de conjunção não só se ela já tivesse conjunto a algum planeta ou luminar aí na hora que você está pegando uma uma direção pegando esse ponto aí o negócio beleza puríssima assim mas não é o caso Thiago tem história fixa mencar cravada no meu ascendente em touro não faço ideia da natureza dela se é maléfica ou não dá uma olhadinha no link aqui e só comentar um pouquinho já falei de mencar né não não falei é maléfica doenças desgraça ruína ferimentos por por bestas por animais doenças e perdas de fortuna é uma estrela de natureza saturnina ela também está ela está na boca do monstro marinho na constelação dos setos é ruinzinho geralmente está associada com impedimentos de vários tipos preocupações e testes de resistência de resiliência inimigos sem sem motivo é aquelas coisas são pessoas que são muito testadas na na resistência e na resiliência de várias de vários modos né doenças da garganta inflamação da laringe às vezes risco de asfixia tem sido notado também as pessoas devem ter bastante cuidado consigo mesmas tem tendências a problemas na garganta e ao ponto de exigir medidas profiláticas devem evitar contração na laringe em especial tudo aquilo que demanda muito da laringe e devem ser advertidas de de tomar muito cuidado relacionado a treino metódico das suas cordas vocais pensando de repente aqueles cantores de de ópera que se dedicam bastante mas que se tiverem essa estrela podem criar um calo na corda vocal e perder a carreira de cantor por exemplo vamos lá vamos lançar opa onde eu tava aqui já desceu tudo aqui que bom pronto agora que eu tô vendo um monte de gente escrevendo aqui retificação retificação pronto então vou fazer uma live sobre retificação não sei se a próxima ou a outra nem lembro qual era o assunto que eu tava falando que eu ia fazer na sobre organização do raciocínio das previsões mas não a próxima vai ser sobre falar sobre retificação até porque as previsões são uma uma retificação olhando pra frente e a retificação é uma auditoria tendo como base as técnicas de previsão são coisas interligadas então a gente já tem aí assunto da próxima live e da outra live yes legal a participação de vocês isso faz muita diferença aqui deixa eu ver peraí sabia que ia ter mais que hoje realmente ia ser puxado peraí eita nossa tem muita coisa aqui nossa Bill Gates tal uma estrela não estrela se não tocar em nenhum planeta nenhuma cuspede de casa não vai ter importância nenhuma Glace Danilo pode pode indicar algo ao conjunto a Vênus sendo Vênus regente do ascendente volta lá no comecinho não tá no comecinho lá pra 50 minutos ou uma hora mais ou menos eu comentei sobre isso comentei bastante inclusive Claudinei medo medo um professor de astrologia fazendo pergunta que a gente já treme um pouquinho nas bases com a precessão dos equinócios algumas telas mudam de signo hoje em dia Regulus coração está zero de virgem imaginei que ela tinha mudado legal que você confirmou isso pode levar uma nova leitura do significado da estrela isso é uma boa pergunta a gente tem que pegar testes pra fazer a checagem o melhor jeito da gente aprender é testando mesmo mas é possível vamos entender uma coisa interessante aqui que nos dois mil anos a gente tinha algol em ares e era prejuízo e problemas na cabeça agora a gente tem algol em toro e dá prejuízo e problemas no pescoço mas de qualquer forma ainda está associado a questão de decapitação vai saber quando algol entrar em gêmeos se essas questões de morte envolvendo a questão do cabeça e decapitação não sejam também ligadas a mais a questão de sufocamento enfocamento asfixia enfim é difícil saber mas é interessante pra gente considerar considerar considera colocação excelente e é interessante também ver Shetty que eu acho que Shetty entrou em ares que ela é a segunda pior estrela a pessoa se mata morte por catástrofes naturais inundações também terremotos afogamento envenenamento traição o negócio o bicho é ruim pra caramba Vanessa da Costa Betelgeuse é uma estrela maléfica conjunto a Vênus regente do ascendente eu comentei sobre Betelgeuse um pouco anteriormente volta um pouquinho please já falei que ela tem um lado positivo e um lado negativo também ela é muito importante pra carreiras militares o resto dá uma olhada lá que ela traz coisas legais e ruins ao mesmo tempo está comentando aqui do regente do ascendente natal da revolução solar não revolução solar ok vai ter pode dar um complemento mas é o mapa natal quem comanda a coisa Marcelo não entendi você comentou que tem regulos conjunta cuspida na casa quatro nos primeiros minutos de virgem só se você tem sei lá três quatro anos de idade né porque a regula a regula entrou em virgem no máximo faz dez anos e pelo jeito que você escreve eu acho que ou você é um gênio um super tarado por livros e literatura ou a regula ainda está em leão mercúrio em virgem em peixe não mercúrio regente de virgem em peixe na dez como avaliado não não é tua pergunta não monta eu não monto uma pergunta desculpa Tiago mencara conjuntou ascendente em torno a vênus já é péssima em ares bom a mencara aqui não vai ajudar nem o regente do ascendente é importante saber se a vênus que está lá em ares está trocando boas recepções com o marte e ou com o sol esperamos que sim torcemos para que sim francisco em uma recepção a conjunção com uma estrela fixa vai para o outro planeta já respondi não franciera eduarte o que pode significar regula na dez já comentei é bom demais volta um pouquinho que já tem resposta aí nossa uma hora e cinquenta e um hoje eu vou ficar um pouco mais porque esse assunto rende vocês há muito tempo estão me pedindo para falar disso então tudo bem hoje eu e a garganta não está mais tão detonada que o copão aqui já foi o refio aqui vai entrar em ação e por enquanto não está nem de leve a vontade de desbeber toda essa água então está ok qualquer coisa se for o caso eu peço para vocês contarem até três vezes raiz de 15 fecho a câmera aqui zero microfone volta e a gente continua sem problema Franciele fale sobre espi no ascendente casal imagino que você esteja perguntando sobre se ela tem espi na cúspide da 10 9 no do sul está nessa posição também peraí mas você pediu para falar sobre espica no ascendente bom vamos falar sobre espica no geral a espica ela está associada a uma espécie de oásis grande oásis no meio do deserto ela é uma super protetora mas uma hiper protetora pode até brincar quem está com espica está com Deus tipo toma três tiros no peito e não morre a gente vê aqueles ainda mais agora no youtube tem bastante daqueles casos que você fala cara como que sei lá um da moto foi atropelada por um caminhão mas rolou por debaixo do caminhão e não morreu sabe umas coisas assim que você fica de cara geralmente tem um dedinho de espica aí no meio ela é a master hiper super protetora e também dá muita inteligência muita eloquência e muita riqueza coisa pouca né é legal ter espica conjunto ascendente agora se isso está na você falou cúspide da casa 10 9 na 10 isso vai ser associado com carreira na 9 isso vai ser associado com o ambiente com os ambientes de casa 9 então o estudo de astrologia viagens a relação com o exterior com outras línguas outras culturas ambiente acadêmico etc boa tarde Cláudia aqui eu não posso falar boa noite porque aqui na noite também não são nem 6 horas mas se tiver umas 10 da noite ainda vai estar claro também 10, 11 agora só volto escurecer lá para segunda quinzena de julho Carolina S se não me engano o famólo traz evolução espiritual acho que sim fuçem no site gente eu cansei de botar o link aí não vou ficar fuçando tanto senão a gente perde tempo também da da live né Igor Gabriel falou que seriam essas influências semelhantes a planetas escritos por Ptolomeu por exemplo que seria uma estrela semelhante a lua geralmente ele faz uma associação a significação maléfica ou benéfica de cada um dos planetas então por exemplo pegar um caso até mais mais complexo quando ele fala essa é uma estrela de natureza Saturno Vênus então tem todas as associações possíveis que a gente pode pensar para Vênus em relação a prazer luxúria relacionamentos assim como Saturno e que vai passar também por restrições dificuldades e aí você tenta achar um ponto de convergência entre essas duas coisas problemas relacionados à luxúria ou advindos da luxúria pensar que mais problemas por conta de um comportamento hedonista ou a gente pode pensar mais aqui medo de se entregar a esse tipo de situação ou vivencia esse tipo de situação com muita culpa você vai juntando os conceitos eu realmente não lembro e se estudei não lembro ou talvez não saiba o que levou o Ptolomeu a fazer esse tipo de associação porque eu sempre fui trabalhando direto com a consulta das referências eu não fui na base do que gerou a construção desse pensamento analítico para poder te responder mas o fato do que o ponto máximo que eu consigo chegar para te explicar é que é uma associação dos conceitos do significado natural associado a cada um desses planetas que são atribuídos mas assim você vê que às vezes Ptolomeu dá uma associação e Ebertin dá outra não existe um consenso bom já cansei de comentar em vários vídeos e também em lives que não existe consenso entre os astrólogos e que o mais importante é justamente a gente tem uma visão de fora distante para poder ver onde existem os principais pontos de convergência a partir do momento que a gente entender os pontos de convergência e sim a gente começa a se dar o luxo de começar a avaliar onde pode haver divergência Igor não entendi tua pergunta Adabaran conjunta regente de ascendente das seis seriam honrarias horárias letra pequenininha aqui honrarias e facilidade com empregados estrangeiros por que estrangeiros está fazendo regente do ascendente das seis não você está bem assim como os funcionários também mas tem que lembrar que a Aldebaran vai trazer as honrarias mas também pode trazer os 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 inimigos os traiçoeiros tem que ficar esperto com isso que ela não é exatamente uma estrela boazinha todas as estrelas elas podem ter uma pegadinha assim pelo menos a grande maioria delas mesmo a Régulos que dá muita fama fortuna e poder mas pode trair também muitos inimigos invejosos então a gente tem que estar bem atento para o todo e não fazer pouco caso dos detalhes já comentei numa outra live acho que na primeira ou na segunda que Deus mora nos detalhes e o diabo se esconde neles então a gente tem que ficar esperto eu aqui nem sou um cara religioso mas enfim vale pela pela referência Boa Marina quem for roqueiro evitar ficar batendo cabeça se tiver influência de Algol também sabe uma coisa curiosa aqueles roqueiros que quem tem passado de músico pode dar uma referência um pouco mais específica o roqueiro que vai tocar um baixo elétrico antigo eu quero aquele Fender Precision um vintage pesadíssimo bota aquela correia aqui arrebenta o pescoço e pode ter problema sério na cervical se tiver Algol preeminente no mapa principalmente no ascendente no regente do ascendente ou até ligado ao regente da casa 5 que é aquilo que você faz por prazer ou arte que você cria pode sim gerar problema e também associado a casa 6 problemas doença empecilhos impedimentos ou se a pessoa trabalha como tem a carreira como músico e tem a Salgol conjunto a casa 10 o instrumento pode ser o causador desse problema aliás se o instrumento é um bem se também está associado a casa 2 também é a mesma coisa você vê que dá pra a coisa sempre pode pegar ali na esquina a gente tem que estar atento pra todas todas as possibilidades Danilo professor o que esperar de um urano em trânsito fazendo condução com algol no ascendente coisas ruins acidentes problemas súbitos coisas típicas de urano estão associadas a explosões imprevistos por exemplo a perda de controle de um carro em alta velocidade que estourou o pneu quebrou o eixo o carro capotou e a pessoa acidenta e acidenta se acidenta na região da cabeça no pescoço ou as vezes o cinto de segurança falha a pessoa cuspida pra fora do carro N coisas é complicado então assim prudência extrema lembrando que urano vai passar vai passar em toro nesse ponto uma vez a cada 84 anos então não custa fazer um esforço extremo de prudência extrema já que isso é só uma vez na vida a não ser que a pessoa vai viver mais de 168 anos bem mais vai ser difícil falar sobre prudência também pra um recém-nascido a pessoa teria que viver uns 200 anos ou 190 pra a gente poder comentar alguma coisa nesse sentido agora que eu vi que a Carolina respondeu é isso aí mandou muito bem Carolina deixa eu avançar um pouco mais aqui tem muita coisa Minna Almeida fazemos a leitura das telas fixas também das revoluções solares é sempre aspecto partiu até um grau de só conjunção e ok pode até usar na revolução solar mas o mais importante é no mapa natal se só aparece na revolução solar e nada no mapa natal eu não consideraria talvez alguém mais by the book vamos dizer assim mas o manual fulano falou assim mas considerando que eu uso revolução solar como o último dos complementos quando uso se uso e quase nunca uso então assim no máximo estivesse no no ascendente da revolução solar ou no regente do ascendente da revolução solar e eles estivessem em alguma posição muito importante no mapa alguma coisa assim no mapa natal fora disso não Victor Verde ao gol na cúspide da 4 perdi meu pai quando tinha um ano e meio será que tem a ver? é possível mas é interessante ver onde é que está a Vênus o resto dessas dessas configurações o que mais você tem na casa 4 mas é um já é um por si só um indicador forte de dessa dessa tragédia assim aham olá Rebeca o que é a Vertex? Astrologia moderna passo não é da minha área número de qual é a segunda pior não consegui entender Xeat S-C-H-E-A-T deixa eu escrever aqui o povo gosta de uma uma tragédia né eu nem posso falar uma das coisas que ela significa aqui se não talvez eu possa levar um strike do YouTube o negócio é tão maléfico que pode até detonar o conteúdo de um vídeo aqui se bem que o YouTube melhorou um pouco mais a política você está só informando sobre um assunto mas eu não vou não vou avançar muito não vocês procurem lá no site das estrelas fixas vocês vão ver que o negócio o negócio é bem ruim também é Carolina você está falando das estrelas mais famosas né da Sirius Algolder Baran Regulus Pica todas são bem brilhantes por isso sua fama sim Canopus também se não me engano enfim não dá pra gente lembrar tudo de cabeça a gente vai lembrando do que vê do próprio mapa do que vê do mapa das pessoas que a gente vai atendendo com mais frequência né os clientes que são são mais assíduos e que anualmente vem querendo atualizar as previsões e tem estrelas proeminentes no mapa a gente começa a memorizar e também aquelas histórias que você ouve assim você olha você fala cara realmente essa pessoa é essa estela encarnada né como por exemplo o Merope que eu nunca tinha me dado conta até o dia que eu li o mapa dessa cliente em 2014 eu falei cara ela é a Merope em carne e osso assim Pedro Desiderio Kiketo legal você por aqui oi é tem algum algol no mapa do Brasil pra cortar a cabeça não 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 tem mas o Brasil tem um mapa bem complicado com umas coisas bem bem difíceis mesmo nem precisa dessa estrela pra isso é tanto que a gente vive num num basicamente num regime de vice presidencialismo né virou muito mais a regra do que do que a exceção a quantidade de de impeachment que a gente vem tendo aí de presidentes depostos é fácil fácil de perceber que o mapa não ajuda nem um pouco valeu a força Carolina realmente preciso preciso de de mais soldados aí encaminhando pra galera fuçar no no site por favor né pessoal senão a live fica aqui gigantesca eu não respondo perguntas de todo mundo tem perguntas que já foram respondidas o que é mais fácil a gente entender o conceito aqui pelo site Matheus Henrique de Souza dos Santos sério é verdade que as estrelas só valem se estiverem acima do horizonte em mapas de urnos e noturnos nunca ouvi falar disso as estrelas valem quando elas estão conjuntas a planetas luminárias ocultos de casa mesmo que estejam abaixo do horizonte povo aqui só na torcida tá certo eu também tô nessa torcida é de nada a todos boa Daniel Silva 15 de peixes regente do ascendente mercúrio conjunto a quernar é benéfico se esse mercúrio tiver 15 de peixes mesmo que esteja conjunto numa estrelas benéfica ele não está numa condição benéfica vamos lembrar que se o mercúrio tá em peixes ele não tá bem né vamos vamos pensar uma situação bacana que o mercúrio em peixes uma uma aquelas minhas analogias que hoje eu quase não usei né hoje eu fugi um pouquinho a regra ok mercúrio tá conjunto tá em peixes ele tá exilado e em queda tem duas debilidades muito ruins então ele tá detonado assim tá sem braço sem perna sem olho enfim tá destroçado é ele ganhou na loteria e daí né se essa estrela realmente for boa vamos ver se essa estrela ajuda é traz sucesso nos trabalhos no serviço público beneficência religião tá aí ó pra quem tava perguntando agora não vou lembrar quem foi que perguntou sobre questões religiosas espiritualidade tá aí bem colocado promete felicidade sucesso boas morais inclinações filosóficas e crenças religiosas de acordo com a tradição acreditada a conferir cargos altos no nucleo especialmente se tiver conjunta com Júpiter então mas tá conjunto com Mercúrio que tá tão detonado né só se esse Mercúrio tiver digamos salvo por uma recepção com Júpiter mas ainda assim ele vai ficar na dependência desse Júpiter da Vênus né ele tá exaltando Vênus como como uma muleta né não ajuda não infelizmente a estrela é legal ela dá esses presentes interessantes mas o Mercúrio tá tão fraco que ele não consegue ele absorve meio que como um zumbi mas não consegue extrair o melhor vivenciar o melhor disso porque o planeta que tá muito fraco lembrando né isso é um ótimo exemplo do quanto as coisas não são excludentes essa foi uma das perguntas mais interessantes pra conseguir aplicar tanto uma analogia pra ser fácil de entender e ao mesmo tempo mostrar que uma coisa ruim continua sendo ruim mesmo que esteja de mão dada pra uma coisa boa não se excluem aqui mais gente pedindo retificação e até comemorando a Melissa que legal é eba eba daniel sobre chuba no ascendente chuba no ascendente chuba não não é isso aqui eita clicando no atalho errado vai dar ruim né isidos no ascendente nossa ataques súbitos malevolência imoralidade e sem vergonhice né shamelessness estar essa estrela posicionada junto com a crabe próximo da outra cabeça do escorpião supostamente corresponde a características marcianas num mix assim como um blend uma combinação com a natureza de saturno doutor cor é da opinião de que as esteiras são duvidosas o efeito delas é ainda ainda deve ser mais pesquisado ainda deve ser mais completamente pesquisado de acordo com a tradição é a habilidade de pesquisa especialmente pesquisa nas coisas que são particularmente secretas de natureza oculta é bom se tiver algum outro corpo estrelar apontando para capacidades mentais pode ajudar para isso em tipos mais lower types pessoas mais baixas mais simples entretanto a tendência de falsidade traição pode ser notado ambas as estrelas são maus augurios para riqueza material pode trazer dificuldades impedimentos perda dependendo da posição do que tem no cosmograma esses textos são engraçados em mapas mundanos existe uma indicação de catástrofes em massas mostradas tanto por Marte Saturno Urano quando está nos primeiros graus de Sagitário especialmente em uma posição angular situada na cabeça de escorpião talento de determinação olha só interessante é possível isso ser proeminente em mapas de cirurgiões famosos mostrando uma qualidade inata que eles precisam ter para isso o mesmo aplicado para generais policiais investigadores detetives agentes secretos e muitos dos quais tem essa estrela bem posicionada relacionada no mapa em pesquisa de outras naturezas também realmente mostra quem está na pegada interessante muito prazer estrela de chuva não tinha te dado ainda devido atenção a lista gigantesca e vende aprendendo obrigado Luan e Susana também pedindo retificação nossa galera pirou aqui na retificação igor sim igor acertou saturno é um dos meus almutens e também senhor das maneiras eu tenho saturno no ascendente conjunto nodo sul não tem dois assuntos eu sou saturno encarnado aos dedos de múmia que nodoso e ainda em gêmeos então o barulhinho que ele faz não estou forçando nada só e eu faço exercício diariamente com halteres de 8kg em cada mão senão seria bem mais barulhento só de abrir e fechar ah não agora tem que virar o pulso porque afinal ele não está em 29 ele está em 28 então é aqui no pulso não o saturno está em 29 é bom se eu forçar aqui aí já né enfim saturno é isso na vida da pessoa mas estamos aí vivo e forte ou pelo menos trabalhando para fortalecer forte ainda não tanto como eu gostaria tem que estar mais estela sirius na cúspide da casa 6 para 7 você pode falar sobre tem essa posição então não está na 6 para 7 ela está na cúspide da 7 a menos de 1 grau ou não se ela estiver na cúspide da 7 vamos lá para Sirius contra o F contra o F viu é é a felicidade do preguiçoso e textão gigante mas bom honra renome riqueza ardor faithfulness tradução de faithfulness fidelidade prazer aprendi uma palavra nova em inglês o que mais devoção paixão paixão e ressentimento faz dos nativos custódios coradores e guardiões também ah lembro lembro de um cliente que tem que tem essa estela conjunta o regente da casa 6 aí é perigoso no caso que é o perigo de mordida de cães e também existem exemplos disso associados a estela proxão mas são só dois exemplos então vamos focar onde a gente tem mais referência bom isso aqui devia ser uma pesquisa pessoal do Vivian Robson que ele não quis deixar passar e colocou como nota de rodapé eu sugeriria na revisão de texto que isso fosse colocado entre parênteses com um asterisco ali comentando pesquisem mais sobre isso está na página 208 do Vivian Robson inclusive bem conectado promete fama honra e riqueza no ascendente pode ser um pouco mais perigoso claro no corpo físico empurrando pra frente com muita ambição resultando em perigos de machucados e acidentes ao longo da vida da pessoa já colocou a tradição a fama e morte com honras na lápide se tiver posicionado na casa 8 isso é bem chato isso vai ficar famoso mas depois que morrer bom que coisa né é a vida a lei de Murphy existe em bom aspecto com Marte e Júpiter e perto do meio do céu vamos vamos no direto é muito bom pra carreira militar advogados funciona é civil servants serventes civis agentes civis não sei não sei sim Sirius em conjunção com o sol e bem conectado com bem bem posicionado no mapa é o caso de numerosos personalidades famosas importantes olha só possibilidade de ascensão de ascensão ah tá em períodos de crescimento essa pessoa pode ser protegida por pessoas de influência tipo costas famosas costas quentes conhecida a estrela é conhecida como a trazedora de fama em resumo esses resumos são muito mais importantes do que todas as outras coisas gente foquem naquele conceito que vocês consigam resumir e entender que seja uma questão de confluência vinda de referências de vários astrólogos sempre na confluência é mais gente pedindo retificação ainda eita rafaela medeira não sei qual assunto do vídeo mas seus vídeos estudos de horário chamam muita atenção positivamente por isso me inscrevi no canal obrigado você sabe que eu não tô mais pegando fazer um parêntese aqui descansar um pouco a cabeça das estrelas hoje eu vou esticar mais essa live porque a garganta tá aguentando e esse assunto é interessante eu gosto disso também eu quase não tô mais fazendo mapa horário tô muito relutante em fazer porque maioria esmagadora das pessoas que vem buscar horário são movidas pela ansiedade então é por exemplo aquela menina que sei lá tem uma crise no relacionamento levou um fora do namorado aí vem e pergunta ah ele me ama e agora e agora e agora e agora não é pra responder coisas nesse sentido ou às vezes também a pessoa tá procurando um emprego ela me pergunta sobre uma vaga que ela aplicou pro emprego depois que eu já fiz análise já respondi ela falou ah mas eu apliquei pra umas outras oito ou nove vagas isso é pra qual delas então invalidou o trabalho muito dificilmente as pessoas sabem especificar um contexto e muito raramente também as perguntas são relevantes não relevantes em termos de importância pra vida como um todo mas relevantes em termos de foco pra aquela situação específica pra aquele ambiente e contextos específicos então é bem raro mesmo pra mim eu quase não tô mais fazendo perguntas horárias eventualmente questões pontuais como um dos exemplos que eu coloquei aqui né de um piano velho que eu tinha colocado pra doação e que o cara falou que vinha ou não e eu parei o meu dia pra ficar na função do cara vir ou não queria saber se ele era confiável se ia levar de verdade o piano ou não eu precisava me livrar daquele trambolho velho tudo bem é um piano legal mas completamente inútil aqui e enfim no final o cara não apareceu e o mapa indicava que ele não ia aparecer mas pra maioria das situações não justifica fazer isso e hoje eu entendo bastante o o Kepler de evitar pegar bastante clientes de astrologia e a gente tem que entender que naquela época a maioria dos clientes eram de astrologia horária que geralmente são pessoas movidas por ansiedade ou por perguntas de ok perguntas pessoais todas são mas umas perguntas assim egoístas e que a pessoa realmente não tem um envolvimento tão grande com o contexto ali só perguntas de um caráter mais oportunista e tal é muito chato trabalhar pra isso e eu faço questão de evitar mas de qualquer forma fico feliz que você tenha vindo pro canal em relação a isso posso eventualmente colocar uns outros exemplos a mais eu tô planejando inclusive fazer um publicar um provavelmente um ebook tem que ver como é que faz pra deixar disponível na amazon pra vender via kindle ou coisa assim exclusivo com sei lá umas 50 análises de mapas horários uma coleção gigantesca de mapas horários então posso fazer uma publicação e de repente até mais de um volume quem quiser aproveita escreve aqui eu quero livro de horária ou simplesmente escreva livro de horária vocês escreveram retificação que isso também é um super impulsionador pra poder agilizar esse projeto que é super tranquilo escrever um livro só com análise de casos Nuno Nudeiro fala sobre chat conjunta cuspidida 3 em peixes é vizinhos autodestrutivos problemas de inundação ou seríssimos de infiltração de água vindo de vizinhos irmãos também podem cair nessa questão tem uma coisa muito complicada relacionada a casa 3 que a casa 3 ela tem a ver com boatos fofocas intrigas e você tem uma esteira que um dos significados dela pode ser exatamente traição envenenamento é muito sério ter a cuspidida 3 conjunto a isso oremos para que o seu mapa retificado se livre dessa desgracinha Matheus Henrique de Souza dos Santos alguém que sabe é Matheus vou colocar mais uma vez o link aqui do do site que eu estou toda hora está aqui no chat mas eu sei que às vezes é meio chato ficar lá navegando e para mim ok não é tão trabalhoso apertar um control V sim Danilo exatamente é essa estrela mesmo autodestruição não vou falar essa outra palavra para não tomar strike do YouTube mas é bem isso assim eu já lembro inclusive de caso que a pessoa tinha aliás Kurt Cobain tinha Saturno conjunto essa estrela ele morreu no retorno de Saturno e eu lembro de um outro caso de de um de um exemplo numa palestra que estavam comentando sobre isso que a pessoa que eram pessoas nascidas em eclipse e eu lembro que nesse caso eu bati o olho no ascendente e falei está 29 de peixe isso vai dar ruim e ela comentou que foi o caso falei ok então tá entendi claro que isso assusta um pouco quando você vê aparece um cliente com com esse ascendente e é meio meio como é que fala é como como morte é um assunto tabu ainda mais esse assunto esse tipo de morte especificamente então foi foi bem complicado mas mas consegui consegui avisar assim tive que pelas beiradas em espiral mas mas deu pra chegar no assunto deu pra abordar e em princípio essa cliente é super boa vibe boa energia bom alto astral assim então espero que continue minha preocupação é quando o Netuno passar ali em 2025 oremos Francieli essas esteiras todas que você está listando se elas não estiverem na cúspide da casa 5 e assim você falou que tem algol em toro na 5 essas outras esteiras em gêmeo na 5 também eu entendo que elas estão soltas elas tem que estar a menos de um grau da cúspide da casa junto a algum planeta específico dentro da casa se não nem conta e assim em conjunção para o planeta iluminar também menos de um grau ah Marcelo você comentou Régulos 29 de leão e a cúspide da 4 em 0 e pouco de virgem não já não já não é mais já não já perdeu o benefício da Régulos infelizmente peraí que eu pulei umas coisas aqui Marina Antunes retificação e previsão são temas maravilhosos sim retificação aqui é questão obrigatória de lei eu não leio mapa sem retificar não adianta a pessoa resmungar o que quiser sem chance vou deixar essa live salva todas as minhas lives estão salvas inclusive eu tenho uma playlist só de lives então as lives estão em ordem decrescente então a primeira live da da playlist é sempre a última que eu fiz deixa eu pulei coisa aqui peraí então Thiago ah olhou a descrição do Mankar no site só tragédia sim tem um monte de coisa que a gente vai ver que é só tragédia só que assim como que essas tragédias conversam especificamente com o ponto em que ela está conjunta no seu mapa vamos pegar um exemplo vamos pegar a chat que é uma estrela horrorosa conjunta com o meio do céu isso é interessante peraí deixa eu pegar um ah tá bom esse coraçãozinho da Marina Antunes vai ser referência para eu não me perder aqui no chat então o que que significa o que pode significar o meio do céu vamos começar por aí assim que eu descanso um pouquinho também estico o pescoço já que eu tenho essa desgraça dessa Algon na 12 tranquilo Rafaela nossa não sei como vocês conseguem assistir um vídeo uma live tão longa assim pelo celular eu tenho horror de usar celular já deixo esse cara no modo avião só no online e no silencioso assim que eu posso fazer no máximo que eu vou usar de touch na minha vida é iPad a não ser que o celular tenha uma tela assim de 27 polegadas que nem esse iMac usado que eu peguei aí tudo bem mas não é o caso né não Rafaela eu não falo de Lilith vamos lá pessoal o que que significa a casa 10 quais são todas as coisas que significam a casa 10 Zelia Vieira já falei bastante de Algon volta lá para os 30 40 minutos mais ou menos da live que eu já respondi um monte e Algon foi o assunto mais falado dessa live inclusive carreira boa Marina mas o que mais vamos listar tudo que a casa 10 pode ser porque essa estela chete vai afetar tudo isso daí autoridades honra fama o que mais não pai pai não a mãe pai é pela moderna tradicional a gente coloca os pais os familiares os genitores na casa na casa 4 se quiser fazer uma separação a gente coloca a mãe na 10 e o separação para avaliar isoladamente pai e mãe a gente coloca a mãe na 10 da vida pública margem pública chefes objetivos mãe carreira ok sucesso para eminência um pouco mais para a moderna mas ainda tudo bem cabe ok pois é aí você coloca chat tudo isso daí imagina o que vai acontecer será que essa pessoa queima o filme será que essa pessoa vai ter uma boa relação com a mãe será que essa pessoa vai ter uma boa relação com o chefe será que essa pessoa de vez em quando vai dar uma bica na carreira e mudar de rumo totalmente será será que pode ser que exista alguém como ela tem a ver com digamos queimação de filme será que não existe alguém que pode tentar queimar o filme dessa pessoa na carreira alguém não alguém né a gente não pode dar tanto poder para uma pessoa só que queira fazer o mal e às vezes nem pessoa que quer fazer o mal simplesmente dispara um negócio com nada a ver e essa coisa vira uma bola de neve às vezes basta um trânsito de saturno na 3 como foi o que eu passei em 2006 2005 2006 até 2008 2009 já foi suficiente para dar bastante dor de cabeça fazer um monte de clientes sumir na época pois é olha só que coisa não como os outros veem a gente é a casa 7 nada disso status sim então tem uma tem uma playlist de horário mas eu só acho que eu só coloquei 3 casos de horário eu comentei agora há pouco eu vou fazer um um livro agora quem quiser livro de horário escreva livro horário já tem uma galera que escreveu que escreveu mais gente pedindo eu faço deixa eu voltar onde é que estava aquele coraçãozinho que era a minha guia então você consegue imaginar então qual é o caos de uma de uma de uma chat conjunto com o meio do céu né é grotesco mas assim é muito mais tranquilo do que o machete agora cadê essa pergunta que a pessoa fez tá bom mas é é muito mais tranquilo do que o machete conjunto ascendente ou conjunto acúspide da 8 ou a gente da 8 ou a lua né que uma lua em peixes a gente já já sabe o quanto de instabilidade emocional ela pode causar mesmo ela dando recepção para dois benéficos ela estando num na na triplicidade participante dela ela ela tá ok assim por dignidade acidental ela até tá ok ali mas já é muita instabilidade para para uma coisa que já naturalmente rege instabilidade a lua pode ser tanto benéfica quanto maléfica você coloca num signo duplo e com com todos esses picos aí não ajuda nem um pouco né inglês san conjunta com sol na 8 escorpião o que representa se essa san vamos traduzir san né se exige antes do nascimento vamos traduzir melhor ainda a última lua nova ou lua cheia que aconteceu antes da pessoa nascer isso pode vir a ser um ponto pode vir a ser o rileg que é o ponto que garante que a pessoa vai viver mais do que 12 anos né se for o rileg do mapa é complicado né porque um ponto que garante a vitalidade junto de uma estrela que pode fazer a pessoa ir contra a própria vida é bem complicado tomara que o rileg não seja a san rafaela medeiros telebere um capricórnio conjunto a luminares telebere é uma estrela bem ruim que eu me lembre vamos lá eu sei que esse negócio tá 24 capricórnio eu lembrava que tava ali um finzinho de capricórnio eu já vi alguém que tinha essa estrela eu não lembro quem era é é o que é pior ela traz fortunas mas com arrepentimento e desgraça é uma natureza mercenária e repulsiva coisa boa né tipo legal de lado legal assim com certeza é péssimo principalmente se os luminários forem o rileg e principalmente lua que é sempre corregente do mapa ou pior ainda se a lua for regente do acidente também porque aí ela é regente e é corregente se o acidente for em câncer marimento já conheço aqui já vi capela conjunto mercúrio na 12 que a Patrícia falou capela vamos lá falar de capela eu estou gostando de falar disso aqui vou esticar mais um pouquinho mas vamos preparar para o oh sim vamos preparar para o final porque né posso fazer uma outra sobre esteira mais para frente mas aí vai ser uma dinâmica um pouco diferente ainda vou pensar aqui porque eu estou enfim matutando e não vou matutar sobre outra live enquanto estou fazendo essa ok capela honra riqueza preeminência renome posição pública de confiança e amigos preeminentes faz dos nativos cuidadososos timorous inquisidores bem basado no conhecimento principalmente das novidades um prazer de um amor por aprender natureza de estudo e interesse em pesquisas olha só que interessante conectada com essas propriedades são acentuadas se estiver conectada com mercúrio lua ou ascendente pessoas medianas pode ser mais uma pessoa conhecida como pessoa muito persistente ou a famosa curiosa pentelha perguntadora de tudo de acordo com a tradição faz as pessoas é meio únicas uma tendência cut caper o que é cortador de caper nossa nota zero pra mim expressão até em português muito menos em inglês alcaparra o cortador de alcaparra continuo não sabendo o que significa alcaparra eu já fui descobrir só depois de ver um cortador de alcaparra será que aquelas pessoas será que isso seria aquelas pessoas que querem saber de tudo nos mínimos detalhes aí pode ser mas é enfim expressão é nota zero pra mim com isso desinteresse total pra isso conectado com corpos benéficos as pessoas se tornam populares essa bem honra sucesso em empreendimentos materiais interessante eu sabia que era uma estrela benéfica mas não lembrava do que que era é só que assim o problema é que isso conjunto mercúrio na 12 vai saber como é que tá esse mercúrio se ele tá em virgem é bom se ele tá em peixe isso é uma desgraça e a casa 12 já não ajuda muito mesmo o que que é que esse mercúrio reja tá sendo jogado no na masmorra no fundo do poço então seja o que for é um monte de coisa legal que eu falei só que meio que inacessível desperdiçado ou perdido Aldebaran eu já falei de Aldebaran mas no começo Franciel aham e Israel Pires Acrux conjunção com meio do céu significado semelhante Ana Bacrux e Acrux Bacrux nossa não me confunde não tem Bacrux é que foi um erro de digitação não consigo te responder isso não consigo te responder isso estão te deixando sonhar opa tá muita gente tá sonhando fica tranquila aham 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 ah uma da minha você comentou teu marido tendo é Alcione no 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 do do ascendente perto com o São já operou várias vezes a vista tem glaucoma é esse tipo de coisa que bom que você pode operar hoje que tem tratamento que tem colírio o problema continua lá isso é interessante a gente saber o problema que a estrela promete tá lá presente mas a gente consegue lidar porque a gente tem ferramenta dessa vez pra enfrentar isso mas não vai tentar enfrentar glaucoma mil anos atrás sem chance aham é pasma com estrela realmente esse negócio é o bagulho é doido mano é um assunto interessantíssimo mesmo mas é sempre é importante saber o básico como você comentou se a gente não tem noção das recepções das dignidades da da hierarquia de análise do mapa não adianta sair ponderando jogando as estrelas ok as estrelas elas se fazem notar mas sem a dinâmica do mapa não adianta elas se fazerem notar porque a gente se perde na hora de montar o o encadeamento das ideias aham resolver uma coisa aqui oba povo pedindo livro de horário yes feliz com isso vão ser em princípio pode ser que eu mude de ideia pode mas eu tô pensando aqui 50 mapas horários no no livro e aí dependendo do de acordo com o sucesso disso eu faço mais um outro com 50 mapas eu tenho centenas de mapas horários julgados aqui então é é fácil pegar inclusive é esse esse seria um um livro a parte que são os mapas horários que eu peguei aqui na Noruega que eu poderia fazer fácil um livro exclusivo sobre mapas horários é calculados em regiões subpolares já que eu tô só a a 400 quilômetros do círculo polar e aqui eu já peguei um mapa horário que eu quase desisti de trabalhar com com astrologia no quando eu peguei aquele mapa e foi um um colega meu astrólogo também que passou astrólogo quando procura outro astrólogo é bucha sempre bucha sempre encrenca e e nesse mapa ele 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 que ele me pediu tinham três signos interceptados na um três interceptados na sete todos os significadores estavam lá e os principais significadores não regiam em casa nenhuma e a resposta tava exatamente nessa ausência de residência de casa e eu lembro de ter falado pra ele eu falei cara acho que eu vou arregar ou então você tenha muita paciência comigo levou uns quarenta minutos pra eu conseguir entender o contexto e trocando ali com ele via Skype geralmente eu não respondo astrologia horária por Skype mas ali tinha ali tinha que ser porque o negócio era bem complicado tecnicamente era bem acho que foi o mapa mais mais difícil que eu já joguei e contava toda uma uma rede de intriga e se respondia todo por recepções é uma recepção bem complicada e o que prova que é possível sim ler o mapa com um monte de casa interceptada não é uma coisa horrível não é um uma limitação mas mas é uma dificuldade é traiçoeiro tecnicamente né que você tem meio que navegar por instrumentos é aquela é aquela corda bamba a 10 metros de altura sem um colchão de proteção embaixo mas foi possível foi possível ler ok vou preparar para encerrar aqui gente vou escolher mais algumas coisas aqui hum sim Carolina nesse caso da Merope ali o negócio foi tão complicado e essa minha cliente estava ainda no recentemente no retorno de Saturno eu abri uma exceção e eu dei eu dei assessoria gratuita para ela porque o negócio estava muito punk que assim a vida dela estava desmoronando por inteira ela precisava mesmo de um de um apoio né e exatamente por isso que a gente não deve cobrar barato porque eventualmente vai ter um outro caso que você vai falar ok vem cá te dou a mão vamos dar essa força e aí você consegue fazer isso sem a preocupação porque você não está no desespero de trabalhar por centavo para conseguir ficar no zero a zero com os boletos no fim do mês né se bem que assim os boletos noruegueses tirando conta de água e conta de luz no inverno não são tão ruins não só minha internet ok estável para fazer live mas 54 euros para ter meio mega de upload e levar 20 30 minutos para subir um videozinho de 3 minutos assim no youtube é dureza sim é minha saturnidade ela exala pelos poros então estou falando a B crux eu estava lendo Bacrux desculpa eu estava procurando Bacrux Bacrux não tem agora vamos ver se tem Bacrux aqui não tem ela deve ter um outro nome não consigo te responder isso a Francisca Duarte explica sim eu imaginei que fosse gente que não era o livro de horário eba eba ela falando lá da honra e fama peraí existe alguma outra perguntinha aqui não uma estrela fixa não Francisco uma estrela fixa não pode mitigar ou anular o efeito de maléfico as coisas sempre vão funcionar juntas vou pegar um exemplo Saturno conjunto regulos Saturno em leão está exilado conjunto regulos a pessoa vai ter acesso a fama fortuna e poder via sofrimento de um Saturno exilado aí tem que ver o que casa que esse Saturno vai reger mas e os sofrimentos das duas casas que esse Saturno vai reger as casas que abrem Capricórnio e Aquário às vezes até mais casas se houver interceptação e mais cuspe de abrir um desses dois signos deixa eu ver mais aqui no finalzinho Danilo Tomileiro uma estrela como ché como analisar uma estrela como ché solta numa carta natal não se analisa se comemora que essa desgraça está solta não queira botar esse negócio no rolê joga ah Becrux é mimosa legal nossa me veio uma piada tão infame vou falar mimosa é meio tom abaixo da outra que é muito mais conhecida que é a famosa mimosa famosa gente quase três horas de live posso quem convive felizmente quase ninguém convive comigo mas quem convive tem que aguentar essas piadas toscas de tiozão assim com constância me orgulho de fazer piadas que causem vergonha alheia é óbvio sem pisar nas outras pessoas mas tem que causar alguma vergonha alheia de piada ruim demais assim não diria tão ruim que é bom mimosamente inventiva intuição e dom de sabedoria lá vem aqueles textos que eu tenho que passar no tradutor a grasp for the inner nature of one's fellow man sempre me vem a voz do Saruman quando vem esses textos uma compreensão da natureza interior do próximo é interessante dom do sucesso na investigação das coisas do lado oculto das coisas pra quem tinha perguntado sobre questões religiosas de novo uma natureza profundamente religiosa conectada com aspectos místicos com interesses místicos e teosóficos eu lembrava que tinham várias eba livros de horária oba oba e Carla de horária haverá um livro de horária quem é Monteiro oba alguma estrela fica fazendo aspecto com essa bagunça em Capricórnio não saiu em 2020 nossa ai Ananda tinha que ser você pedindo isso live de mundial isso é tortura extreme o povo já sabe que eu odeio falar de mundial vou acabar fazendo isso mas ó é bem mais pra frente qual é a minha restrição com o mundial deixa eu até ver se tem mais são os últimos comentários então eu vou vou só ler o que está escrito até aqui da Melissa pra frente nem adianta mandar mais perguntas aqui daqui pra frente eu não respondo mais nessa live vamos fechar pelo que comentar só mais um minutinho essas últimas coisas então vamos falar um pouco qual é o meu receio da mundial mundial você vê o cenário como um todo qual é a primeira dificuldade definir um contexto já que são vários contextos vários pontos de vista a gente nunca vai conseguir ter o acesso a informação somado a vivência de contexto do mundo como um todo a gente vai sempre ter a nossa referência da nossa cultura dos nossos achismos da nossa maneira de pensar e a nossa maneira de pensar já muda muito quando a gente começa a estudar outras línguas aproveito fica aí um parênteses é legal estudar inglês óbvio mas agora você começa a estudar uma terceira língua é bem mais legal ter estudado norueguês até por conta de que aqui no fim do mundo onde eu moro só tem uma pessoa que fala uma ou duas que falam inglês um inglês bem difícil assim bem limitado então ajudou bastante ter aprendido a falar norueguês e assim uma língua em que o artigo definido é um sufixo no fim da palavra né enfim você não se falarem se não falar o carro você fala carro já te obriga a pensar de um outro jeito já te obriga a construir várias outras questões também de forma de pensar com construção das palavras e tal que às vezes lembra um pouco o alemão que você vai somando uma série de palavras tem que ressignificar todo o alfabeto som das consoantes é completa desculpa das vogais é completamente diferente a gente usa outros músculos da garganta enfim você vai meio que recondicionar toda a tua relação com a tua própria musculatura que você usa para se comunicar óbvio que isso vai fazer uma mudança no cérebro uma mudança no jeito de pensar de articular as ideias e quanto mais línguas a gente estuda mais isso facilita então fica a dica que estudar astrologia mundial seria interessante junto com uma autonecessidade criada assim de super curiosidade de querer aprender outras línguas outros idiomas com a vontade de conseguir querer enxergar o máximo de pontos de vistas diferentes com referências de culturas diferentes de ramos gramaticais diferentes para conseguir ter um olhar menos apegado as bases culturais que a gente tem e principalmente objetivo ou vai ficar demais deselucubrando em cima da situação e perde a conexão com a análise astrológica que isso é muito fácil acontecer ou vai fazer uma análise obrigatoriamente tendenciosa demais porque tendenciosa sempre vai ser não tem como não ser mas tem como ser o mínimo tendenciosa possível e com isso a gente também vai desenvolvendo com a ajuda de falar outros idiomas a gente vai desenvolvendo também a prática da síntese o foco na síntese para conseguir entender que é muito mais importante você fazer uma avaliação sobre por exemplo o risco de terremoto em vez de dizer tal vulcão vai entrar em erupção tal dia tal hora a gente não tem que entrar nessa questão de uma profecia com precisão cirúrgica e sim por exemplo fiz alertas de terremotos e vulcões com a base poderia ter usado astrolocalização sim poderia mas preferir não porque onde os vulcões vão acontecer vão entrar em erupção e os terremotos onde existe vulcão e onde existe falha tectônica o encontro de duas placas tectônicas então é o suficiente ou seja com base numa coisa que eu venho sempre falando em vários vídeos o muro sempre vai ceder no ponto mais fraco então a gente tem que saber onde são os pontos mais fracos identificar por exemplo quando faz uma previsão de terremoto que a gente comenta em relação a até falei no último vídeo né vou organizar um pouco as ideias que a cabeça está dando uns uns gap terremotos tem o tempo todo sim mas o tempo inteiro mesmo se for checar mas geralmente de magnitude pequena ou então acontecendo com um epicentro longe onde existe alguma civilização mais relevante ou seja sem grandes aglomerações de população ou coisa assim o que é mais relevante para a astrologia quando esses terremotos afetam cidades grandes estruturas econômicas ou podem causar uma devastação que se alasta para uma área muito grande e geralmente com magnitude superior a 5 ou superior ou próxima de 5 se o epicentro for muito próximo da superfície enfim é quando causa muito estrago como eu fiz aquele alerta acho que foi em março se eu não me engano março ou fevereiro e teve a confirmação que estava tão ruim aquele céu que era impossível que não fosse acontecer uma coisa grotesca e eu fiz até um outro aviso agora mais recente porque de novo a gente vai ter uma grande conjunção Júpiter-Saturno e aquela conjunção onde teve os terremotos foi uma conjunção quase quase tríplice porque a gente teve o Júpiter-Saturno depois pouco depois o Saturno-Plutão pouco depois passou o Júpiter ali ativando e a gente teve naquele período e depois o Marte e a gente teve naquele período 15 vulcões teve um dia que 15 vulcões entraram em atividade isso é uma coisa completamente inédita mas a gente está sob um céu inédito então a questão de falar sobre mundial tem muito a ver com isso também o quão inédito vai ser o assunto para a gente conseguir abordar porque às vezes você vai ver um mapa que ali está razoavelmente irrelevante então assim ficar procurando agulha num palheiro não é o caso é muito mais interessante para mundial quando você vê muita relevância num determinado evento em vez de ficar tentando ver qual é o semi-quincúncio do ponto médio com alguma outra coisa é um perigo muito grande é muito fácil a gente também se perder se não no conceito de avaliação de um determinado tipo de evento político se perder numa questão extremamente técnica também eu diria que mundial é mais trabalhoso e mais chato de fazer do que astrologia eletiva porque você não tem um ponto focal para poder avaliar e contextualizar você tem que ficar olhando o mundo inteiro então do curso que eu vou montar vai ser o último módulo com certeza porque eu vou ter que estar muito bem animado sabendo que vai ter muitos outros alunos já participando ativamente não só das turmas de supervisão como consumindo o conteúdo do curso curtindo e me botando pressão para poder trabalhar com isso porque é uma coisa que via de regra eu evito falar tanto que acho que hoje até hoje eu fiz uns quatro ou cinco vídeos de mundial e o primeiro eu só fiz aquele lá de janeiro que eu falei de Nostradamus terceira guerra mundial e essas coisas todas porque um monte de gente estava me perguntando tem um seguidor do meu canal aqui que eu sou muito grato a ele o Ivan Mir que vem me assucrinando com isso desde o primeiro mês de canal ele vem sério você precisa fazer vídeo de mundial você precisa fazer vídeo de mundial eu fui me esquivando de tudo quanto é jeito dando os perdidos até que o meu amigo Adalberto Pessoa falou sério eu quero te entrevistar quero fazer um um vídeo sobre o mundial eu quero entrevistar alguns colegas astrólogos para colher informações de referências distintas é interessante que você nem está no Brasil você pode ter um outro olhar também ele fez montou uma anotação fez uma colinha já que você até fez colinha a gente conversou uns 40 minutos então escaneia me passa essa colinha eu vou fazer um vídeo também disso tá bom vai, vou fazer mundial mas vai ser isso live de mundial posso fazer mas vai ser bem mais pra frente quem quiser mais live de mundial aproveita e rabisca aí escreve aí aproveita já senta o botão senta o dedo no botão do like clique já quem não clicou quem não likeou ainda e escreve aí mundial, 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 mundial faz um tsunami de mundial que aí eu faço uma live de mundial também fazer o que Ananda não perdoou né ebook de horário com certeza legal bom que mais primeira vez que eu vi um vídeo e que Saturnina é pois é fazer o que né ah claro cara não ia deixar de passar a piada depois de duas horas com o cérebro já virando geleia estrela ah essa última perguntinha aqui do eu consigo falar não tô conseguindo ler isso aqui peraí T ah mano teslartesios uou da live de mundial menos 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 uma coisa por vez gente deixa eu tentar falar esse nome de novo teslartesios big future ok consegui falar quais são as telas mais fortes na astrologia Spica está entre elas sim Spica as benéficas Spica e Regulus ah Canopus se eu não me engano Betelgeus tem coisas legais tem coisas não legais Men Kalinan que é uma estrela muito boa tem uma outra estrela em Capricórnio que ela ela é pequena até mas era chamada de segundo quase de segunda Regulus eu não lembro o nome dela agora mas procurem lá no site vou deixar mais uma vez o link aqui não isso aqui não é o link isso aqui é o trecho que eu traduzi lá do site ok o cérebro já está comemorando que eu estou dando o fade out já deu um tapa no like faz tempo legal sim a risadinha de 3 segundos típica cara então aí as estelas benéficas são essas que eu me lembro agora Canopus acho que é uma estrela bacana também acho que comentei né Capela que a gente viu que tem umas coisas legais tem uma outra assim você começa a ter você tem espica e Regulus são umas legais mesmo a Regulus já tem a questão do risco de criar inimigos por conta de inveja não me vem em mente mais nenhuma agora mas também como falei o cérebro já deu uma fritada as maléficas Algol com certeza é Shat tem um lado benéfico da Betelgeuse mas ela também tem um lado maléfico Menkalinan mais ou menos a mesma coisa também se eu não me engano é Bellatrix que ela é benéfica principalmente para mulheres que dá uma mente ela já tende a dar uma mente super não Menkalinan que dá uma mente super aguçada a gente faz a lição de casa a cabeça já está fritando aqui mas se eu não me engano é Menkalinan ou Bellatrix que é muito favorável principalmente para mulheres e enfim vocês vão ver a lista de estrelas é gigantesca e lembrando esse site é um bom compêndio de estrelas mas não tem tudo tem umas estrelas que tem no banco de dados do programa Janus por exemplo que não tem nesse site e vice-versa eu ainda não vi um site que fosse um grande compêndio mas eu acredito que a essa moça que é uma alma santa que criou esse site o Constellations of Words eu acredito eu acredito que ela não só aceite como comemora e colaborações então em vez da gente ser só consumidor vamos ser colaboradores também de preferência citando fontes e tudo mais deixa eu ver a última pergunta que eu falei que eu respondi é essa da Melissa você leva em conta temperamento nas suas análises natais você não costuma falar muito sobre esse tema acho relevante não sabe por que não porque as pessoas não me pedem e eu aprendi a não dar informação que o cliente não pede mas eu também cutuco o cliente para que previamente na mensagem fala olha prepara faz uma lista de perguntas pensa bem o que você vai querer aproveitar uma hora e meia eventualmente duas de consulta que você vai querer extrair de pergunta e dúvida então aproveita o tempo de reflexão para preenchimento do formulário de retificação e anota também tudo que você quer saber para poder extrair ao máximo o melhor do tempo da consulta da conversa que enfim funciona que nem nessa live eu vou tagarelando tagarelando tá enroscando a língua até para falar essas coisas vou tagarelando um monte e assim chega uma hora que você não tem muito o que falar a não ser que a pessoa te pergunte mas as pessoas não tem me perguntado muito sobre questão de temperamento e assim não é que eu não acho exatamente relevante tem relevância mas a questão assim qual é a aplicação prática para que isso ajude por exemplo a pessoa a lidar com um ciclo que ameaça a saúde dela ou algum problema que ela tenha que fazer em termos relacionados a vou tirar isso aqui já estou cansado de óculos relacionado a as questões de por exemplo uma reforma numa casa uma venda num terreno uma mudança de carreira pode ser principalmente se a pessoa é autônoma e ela quer saber se se ela que tipo de marketing que ela tem que investir em termos de promoção se ela vai se autopromover mesmo criando um um canal youtube por exemplo mostrando a cara e falando que foi uma coisa dificílima pra mim justamente por conta de um saturno ao cubo o bicho ainda está junto ao nó do sul no exato no mapa e na 1 e além de ser senhor das maneiras é um dos almutens enfim e não chega a ser dispositor final mas é dispositor de um monte de coisa que tem no mapa e isso daí começa aliás essas marquinhas aqui típicas na testa também são uma coisa típica de saturno um cara quadrada olho fundo pretão assim tudo isso até perdi o que estava comentando lá e e às vezes por exemplo como foi para eu montar esse canal eu criei o canal janeiro de 2018 só consegui publicar vídeo em setembro de tanto que era dificuldade de conseguir superar essa natureza do saturno que puxa o freio de mão uma vez sabendo que existe esse freio de mão eu sei que eu vou em velocidade de tartaruga mas também uma vez que ganha impulso é um pouco que nem carreta carreta depois que está a 100 por hora fica difícil puxar o freio de mão tanto que eu já estou completando agora três horas de live e estou com mais gás do que nas outras porque eu estou ganhando impulso e velocidade aos pouquinhos não imaginava jamais que eu fosse conseguir produzir conteúdo diário no YouTube estou conseguindo nem imaginava que eu fosse conseguir ter fluência para conseguir falar numa live por exemplo e está rolando também mesmo com o receio da minha internet cair o tempo todo tendo gasto uma graninha que eu não queria ter gasto aqui comprando um pacote de dados 4G que aqui não é 4G que no fundo do vale aqui é no máximo um Hzinho mais mas se ficar na mão eu faço a live via celular não vou deixar vocês na mão porque compromisso é compromisso saturninamente falando tá certo um monte de gente pedindo live de mundial agora tem que botar essa não botar essa desgracinha não botar esse outro aqui que cansa um pouco menos faz tempo que eu não uso ele dá muito reflexo olha o reflexo aqui vamos tirar essa esconder esse bichinho aqui para parar e um pouco menos de reflexo na na lente né legal legal vou fazer fazer alguma live de mundial mas vai demorar vai ser bem mais para frente gente ok é isso então então bom vocês já sabem os meus dizeres finais quem quer marcar uma consulta comigo o link do site está aqui embaixo na descrição do vídeo preencha um formulário não por celular ele está dando pau em quem preenche pelo é sim eu falei pedir para o mundial caso quisesse mas realmente houve o que? é uma culpa sua né você que você que causou a o o o o rebuliço em todas as placas tectônicas do 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 meu cérebro tá bom vou fazer até com risadinha revirada legal a então aí quem quem quiser marcar ou fazer a leitura do mapa comigo o link para o site está aqui na descrição do vídeo como eu estava falando a retificação o formulário por algum motivo está dando erro para quem preenche pelo celular não sei como funciona pelo tablet tenho tenho que fazer um teste aqui pelo meu tablet acho que vou aproveitar hoje que é a única coisa que eu vou conseguir fazer com o meu cérebro é não sou eu que monto o o meu site eu tenho a ajuda da 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 Pat Patrícia de Carli que é uma excelente SEO do do meu YouTube devo muito muito isso a ela que me deu várias bronquinhas eu estou aprendendo a me digitalizar e ser um pouco menos tiozão por conta disso por conta dela Meriça Siglo minhas lives do ICLS nem sei o que é isso não faço ideia preciso de tradução hein nossa como estava seco então tá então aquela coisa quer fazer o mapa preenche o formulário de retificação de preferência pelo computador se tiver algum problema com esse formulário manda pra mim manda pra mim mensagem avisa que eu mando uma planilha de Excel porque no final vou importar os dados do formulário pro Excel mesmo pra poder trabalhar se inscrevam no Telegram ultimamente eu tô conseguindo ter um pouco mais de insights pra relaxar no sofazinho lá e falar o que vem à mente comentando ampliando um pouco mais o conteúdo do que eu já tenho publicado dos vídeos aqui onde o foco dos vídeos diários é sempre o mais resumido possível pra não tomar muito tempo vocês conseguirem prestar atenção do começo ao fim sem interromper ou sem dispersar e funciona bem parece que a galera tá curtindo tomar café da manhã comigo dúvidas sugestários né dúvidas sugestões comentários aqui na sessão de comentários do vídeo e bom a gente se vê amanhã às oito horas da manhã aí no meu próximo vídeo no horário do Brasil quem tá aqui no parte central da Europa às treze horas é isso até o próximo vídeo até a próxima live tchau